Doutor Procurador Geral de Contas, Gustavo, secretário, e estão aqui presentes. Eu vou ler um trechozinho pequeno no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 9 e 10. Diz assim, enganoso é o coração, mais do que tudo, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um, segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Amém. Está vendo um número legal, com a presença dos conselheiros e do Sr. Procurador, vou declarar aberto a presente sessão, registrando a presença entre nós, o Instituto Caio Fernando Araújo Santos, advogado de Itaberaí, Rafael Rezende, advogado do Cid de Goiânia, Cláudio Rezende, José Escobar, ex-presidente da Câmara de Anápolis, vereador da cidade de Anápolis, e ex-presidente da União dos Vereadores de Goiás, o Tiago de Maranhens Fobral, visitante da cidade de Anápolis, o Clodimar Colla, visitante da cidade de Anápolis. Sejam todos bem-vindos. O Sr. Secretário do Diretor, data da sessão anterior. 14 horas e 36 minutos do dia 25 de abril de 2018, na sala do plenário, na rua 68, nº 727, Setor Central, Anastacapital, compareceram os excelentíssimos senhores conselheiros Joaquim Alves de Castro Neto, presidente, Daniel Augusto Goulart, vice-presidente, Maria Tereza Garrido Santos, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Sérgio Antônio Cairdor de Queiroz, assim como os conselheiros substitutos Vasco Cícero Azevedo Jampo, Maurício Oliveira Azevedo, Eiranite Cavalho Júnior, e ainda ilustríssimo senhor procurador-geral de contas, junto ao tribunal, doutor Regis Gonçalves Leite, representante do Ministério Público de Contas. A ausência justificada do conselheiro Valsenor Brazio Queiroz por questões de saúde, sendo substituído pelo conselheiro Vasco Jampo. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a 14ª sessão do Tribunal Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no ano de 2018, determinando que fosse procedida a leitura a data da sessão anterior, tendo sido essa aprovada. O conselheiro substituto, Eiranite Cavalho Júnior, proferiu a leitura de um texto bíblico. Na apresentação de matérias, o conselheiro Francisco Ramos apresentou o rol de processos nos quais declarou-se impedido ou suspeito de votar. Na sequência, o senhor presidente determinou o início da apreciação dos processos constantes da ordem do dia, tendo sido apresentados e relatados vários. Encerrado a ordem do dia, o senhor presidente declarou o momento oportuno as considerações de ordem geral, tendo o conselheiro substituto, Eiranite Cavalho Júnior, para benizar os contabilistas em razão da comemoração do dia dos contabilistas. O conselheiro Sérgio Cardoso convidou para a solemnidade entrega da comenda ao presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Gilberto Marques Filho, a ser realizada no dia 9 de maio, às 8 horas. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão às 16 horas e 49 minutos, convocando outra para a próxima quarta-feira, dia 2 de maio, no horário regimental. E para registro, foi lavrado a presente ata, que após lida aprovada, vai assinada por o senhor presidente, senhores conselheiros, conselheiros substitutos, doutor procurador de contas, e por mim, Gustavo Mello Parreiros, superintendente, secretaria que é redigir. Goiânia 2 de maio de 2018. Em votação nada, cabe ser lida. Não havendo a manifestação, aprovado. Momento oportuno, senhores conselheiros, senhor procurador, para a apresentação de matérias. Pela ordem. Presidente, gostaria de iniciar o processo que quase declaro impedido para registro da secretaria e conferência do devido coro. Processo 067-63-10, Mara Rosa, relatoria do conselheiro Nilo. Processo 031-48-10, Valparaíso, Goiás, relatoria do conselheiro Sérgio. São esses dois processos, senhor presidente. Obrigado. O senhor secretário faça as devidas anotações. O senhor secretário para a inclusão dos processos constantes da ordem do dia. Em obediência ao regimento interno e, de acordo com a ordem das inscrições, senhor presidente, pauta de vistas do conselheiro Daniel Goulart, processo 039-21 de 2011, município de Itapuranga, inscrição para a apresentação oral pelo doutor Leonardo Batista. Boa tarde, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor, professor, geral. Sra. presidente, quero devolver esse processo sem manifestação. Sra. presidente, o que é o relator dele? Sra. Nilo? Conselheiro Bolsonaro Brás. Sra. Bolsonaro, você vai tirar de pau, prece? Vai tirar de pau, presidente. Próximo. Tirar de pau depois, próximo. Pauta de vistas, conselheiro Nilo Rezende, processo 14637 de 2015, município de Itaberaí, e com inscrição para a apresentação oral pelo doutor Caio Fernando Araújo Santos. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Nilo, relatório. Senhor presidente, eu dispenso as preliminares. Se quiser passar a palavra para o doutor representante. O senhor concorda? Então, pois não. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu usso tudo apresentado inicialmente pelo Ministério do Instituto, onde se deu recurso, foi que não foi apreciado o acordo, por seu parecer, como seria a inicial, a fase preliminar. Porque a ausência dessa análise ia afetar no julgamento final do recurso. Em portanto, apesar desse conformismo do Ministério Público, isso não convém com a realidade do Flávio. O Acordo 07-217-2016, ele apreciou o parecer misterioso, aproveitou a oportunidade para fazer a leitura do Grechel que realmente excita essa parte. Assim como se tem um acordo. Em portanto, pela relevância dos aspectos alcançados pelo Ministério Público de Contas de presença, que é o teor das decisões do NAMIS, do SDG, há algumas situações coadjuvantes do plano fiscal da ordem, manifestando-se objetivamente nos autos. Passo a analisar seu percepção consciente para o que ele demonstra que no Acordo foi sim apreciado o parecer inicialmente, não podendo ser alegrada essa ausência de análise, inclusive o vício da matéria. Aproveitando a oportunidade, eu também rebatei os pontos apresentados no parecer inicial do Ministério Público. Ele apresentou alguns pontos, no parecer, se tem como um primeiro, eu vou separar aqui por itens, para consertar o conhecimento das razões públicas. Em um primeiro momento, foi alegado que há uma divergência do objeto do edital para o contrato. Essa divergência, na verdade, ela não existe. Em um contrato, houve uma nomenclatura, contrato de locação. Mas, na verdade, uma cláusula seguindo o contrato, prevê de forma expressa, que aquele contrato não é de locação, e sim de prestação de serviço de transporte colar. Então, essa alegação não deve ser aceita. É um segundo ponto que eu apresentava para o Ministério Público, e esse aqui deve mais atenção, que vai apresentar que o cooperativo é uma cooperativa simulada. Porque, no seu ato constitutivo, apresenta mais um tipo de transporte, com esse seu serviço. Inicialmente, aqui é o transporte colar, o que foi contratado. Inicialmente, o que é o seu reto? O seu ato constitutivo apresenta outro tipo de transporte. Por causa disso, essa operativa é um cooperativo de trabalho. Hoje em dia, é por exemplo, o que é o seu trabalho. O que é o seu ato constitutivo? Toda empresa, em momentos de inscrição, no seu ato constitutivo, a Receita Federal, ele apresenta o ato constitutivo, onde ele apresenta todas as atividades. Ele também solicita qual é o tipo de atividade, qual é o tipo de empresa. A Receita Federal do Cinto, ela analisou e homologou a inscrição da cooperativa Contratos, que foi contratada pelo nosso estado de país. Ela analisou e aprovou. Essa cooperativa, ela participou de um processo apresentando todos os requisitos. Apresentando todos os requisitos de habilitação. Conforme a instrução normativa 010-2015, trazendo todas as documentações, informações sobre veículos, inscritos da cooperativa, não poderia o município de Itaberaí, nesse momento, apresentar algum tipo de impedimento que a cooperativa pudesse participar. Ela apresentou todos os requisitos de habilitação de um edital. Além do mais, a possível alegação de cooperativa simulada, ela tem que ser investigada pelos órgãos competentes. Que nem eu falei inicialmente, ela foi criada, a Receita fiscalizou, acompanhou. Num acórdão 07297, que foi interposto o recurso, o próprio tribunal encaminha um ofício para a Previdência Social, orientando a maior investigação. Então, as medidas adotadas, elas foram tomadas para investigação. Porque, com as informações e documentos constantes dos autos, não teriam informações para realmente afirmar uma possível cooperativa simulada ou não. Outro ponto levantado pelo Ministério Público de Contas, é que há indícios que o transporte escolar não eram prestados pelos inscritos, e sim por motoristas contratados, gerando uma mão de obra terceirizada, sendo uma contratação ilegítima a da cooperativa. Senhores, também não há documentos ou indícios nos autos que demonstrem isso. O que o município de Itabaraí tem conhecimento é que esse serviço foi prestado, prestado com qualidade, com obrigação do município de fiscalizar a prestação do serviço, ela foi prestada com qualidade, por meio de motoristas habilitados, que sigam conhecimento dos municípios inscritos na cooperativa, por meio de veículos também habilitados, pelo DETRAN, pelos órgãos responsáveis. Então, o que o município possui conhecimento, naquele momento de uma licitação, ele realizou o procedimento para a contratação de uma empresa, e ela preenchendo os requisitos foi contratada. Incentivos, conselheiros, vocês têm conhecimento da dificuldade da gestão do município. O prefeito, no momento de homologação e firmar o contrato, ele foi respaldado por um parecer técnico da comissão permanente de licitação, por um parecer jurídico da assessoria jurídica responsável, que aprovaram o processo do citatório. Todas essas informações foram baseadas em cima de documentos técnicos para a homologação e para a futura contratação dessa empresa. Outros pontos importantes que eu levanto aqui para vocês é que essa despesa foi aprovada pelo Tribunal de Contas por meio dos balanços mensais no ano de 2015, que essa contratação foi realizada no exercício de 2015. Também foi aprovado o balanço geral, tanto pelo Tribunal de Contas, como pela Câmara Municipal. E um ponto que eu acho mais importante, o Conselho Municipal de Educação também analisou, eu tentei aqui em mãos a ata da reunião do Conselho em que houve a aprovação dessa despesa, ou seja, o representante da população, analisando aquela despesa, aquela contratação, julgou regular. Desta forma, eu até solicito de forma excepcional, senhor conselheiro, a juntada da ata do Conselho Municipal de Educação, nos autos, para fim de aprovação da presente contratação. Então, senhores, ante tudo esse exposto, apresentando a questão em que o município realizou um processo legal, que houve a apreciação de serviços com qualidade, que foi aprovado pelos entes responsáveis, pela Câmara Municipal, pelo Conselho Municipal de Educação, fazendo essas considerações, fazendo a consideração que, no ano de 2016, no ano seguinte, o município fez um novo processo estatual, por meio de edital de pregão, aonde a empresa Cotrantos, que era a ser contratada em 2015, ela participou e ganhou, e o Tribunal de Contas aprovou esse contrato do exercício de 2016, por meio do Acordo 02-277-2018. Houve uma aprovação do contrato, do ano de 2016, firmado com a mesma empresa, por meio de um processo estatual regular. Então, assim, para a questão de segurança jurídica, por questões de ordem, eu venho solicitar a aprovação do contrato, conforme já previsto no Acordo 07-297-2016. E caso não seja aprovada, na sua integralidade, seja aprovada com ressalva, conforme o artigo 12, em si segundo a lei orgânica, do Tribunal de Contas. Dessa forma, eu encerro a sessão. Muito obrigado. Sr. Presidente. Só para esclarecer o seguinte, porque o processo é vice de vossa excelência, né? Isso. Vou pedir para tirar de pauta. O relator original dele é do conselheiro Sebastião. Então, fica sendo o conselheiro Sérgio agora, que é o... Eu vou pedir para tirar de pauta. Ok. Ok? Mas é que é o senhor, Sr. Presidente. Pois não. Se quer, até, se eu ouvi a preocupação do doutor, que esse hipótese, um dia que você seria relatando, não será o mesmo representante do município. O senhor quer dar o voto? Não. Eu não vou, eu estou com ele aqui, mas eu gostaria de... Se você quiser, se você quiser dar o voto, lembra o mesmo. Aí depois o conselheiro Sérgio vai ser o que faz. Não, mas fica prevendo e pode retirar. Pois é, mas se você quiser dar o voto... Eu vou gostar de abrir a palavra para o doutor procurador. Pois não, doutor Reis. Até porque vai orientar ao ilustre conselheiro, que é sem chegado, e ele tem algumas observações para fazer referente a essa questão dessa empresa, essa operativa. Srs. Conselheiro, Sr. Presidente, Sr. Defensor, Ouvindo atentamente as palavras do Sr. Defensor, eu tenho que afirmar aqui que não houve nenhum fato novo, que mudasse o posicionamento do Ministério Público. E corroborado pelo brilhante, brilhante voto do conselheiro, revisou o conselheiro Nilo. Vossa Excelência, Vossa Senhoria, não trouxe aqui nenhuma comprovação de que os os prestadores de serviços, no caso, deveriam ser os cooperados, são, representam realmente os motoristas. Não tem nenhuma comprovação de que os prestadores de serviços são cooperados. Faltou a Vossa Senhoria apresentar essa comprovação, o salvo contrário é mais uma prova de que se trata de uma cooperativa fraudulenta. E também, Vossa Senhoria, não trouxe a comprovação de que essa cooperativa é registrada na organização das cooperativas brasileiras ou se houver uma entidade estadual que congrega o trabalho cooperativo, que é uma exigência legal do artigo 107 da lei do cooperativismo. Então, não houve nenhum fato novo que pudesse modificar o posicionamento. O fato de ter um balanço, um balanço seja aprovado, não significa que eventuais contratos ou denúncias sejam, fiquem seu objeto. porque na hora de balancete, de balanço geral, se analisa aqueles pontos. Se um ponto não foi analisado, uma questão não foi analisada, ela não transita e julgada, porque o que transita e julgada são as matérias que foram debatidas e enfrentadas no processo. Então, esse contrato é independente do que foi apreciado em balancete ou em balanço geral. O fato é que não houve nada de novo, não verifiquei nenhuma novidade na defesa que pudesse infirmar o posicionamento nosso e corroborado pela secretaria e corroborado também pelo conselheiro revisor. Então, cabe ainda recurso, os senhores têm ainda a opção de um recurso de revisão, mas eu não vejo como, diante do que está analisado aqui nos autos, reformar esse posicionamento nosso. Então, nós mantemos o nosso posicionamento em ir aproveitando a celebração na palina do seu conselheiro Nilo, queria aqui reiterar que o voto de excelência foi brilhante, realmente um voto muito bem detalhado, muito bem delineado, mas, realmente, nós mantemos nossa posição. senão, depois vamos revir para a palavra. Se o nosso conselheiro insiste em... Não, mas, acho que melhor você dar o voto, então. Ele vai dar de pauta depois. Excelência, pela ordem, eu fiz uma solicitação de juntada da ata por meio extraordinário, uma abertura de vista para juntada dessa ata para fins de convencimento dos andeus dos conselheiros, eu gostaria que fosse apreciado esse pedido, dessa possibilidade, dessa abertura de vistas excepcional com a juntada da ata das aprovações e da suspesa. Presidente, pedido de vista para juntar. Você vai, não, eu preciso dar um voto de abertura de vista para a autorização de juntar o documento. Perfeito. Pelo. Está como para eliminar, pois não. A juntada de uma ata do conselho, infelizmente, nós sabemos que os conselhos não têm funcionado a contento, eles acabam sendo tendo sua atuação bastante mitigada e é o chefe do executivo que coloca para atuar ali algum membro para atuar no conselho e acaba se acatando essa essa deliberação. Então, para mim, eu não vou entender a juntada ou não dessa ata é irrelevante. pediu retirada de dia a dia. Se pediu retirada de pauta e vou aguardar. Está perdendo o voto de vista de abertura de vista. Exatamente. Converteu o julgamento de gente no abertura de vista. O senhor, Maria Tereza, com o Rota. Eu acho que, nesse caso, o senhor, realmente, não é o que percebeu, não é, a intenção do ministro e do professor. O senhor, o senhor Francisco, não sou contra. Danilo. Sou contra porque, senhor presidente, eu debruçamos em cima disso aqui e não vejo nenhuma alteração significativa. Inclusive, gostaria de destacar que estava com outra assessoria, inclusive, não está mais no direito, até porque, no momento, ele fez uma colocação inoportuna e o Bruno não teria competência, inclusive, não avaliou o funcionamento do ministério na época. Então, eu faço questão de estar dentro desse processo, futuramente, mas fico com... Está bem, o senhor Daniel. O senhor Daniel. Eu sou pela abertura de vista, presidente. O senhor, demais quem? Eu sou pela abertura de vista. O senhor Júlio? Ah, então não tem abertura de vista. É assim, ele é presente e ele está entrando de volta. Dono que é, faça bom uso. Pronto. Os processos seguintes são pedidos de preferência de julgamento, senhor presidente. O processo da pauta de vistas do conselheiro Nilo Rezende, o 13609 de 2015, aparecida de Goiânia. Senhor presidente, devolvo sua manifestação, senhor presidente. Isso, tem um pedido de vistas do conselheiro Bolsonaro Braz nesse processo. Então, o próximo. Ainda não tem os pedidos de preferência, na pauta de divergências do conselheiro Nilo Rezende, processo 18257 de 2017, município de Anáfos. Senhor presidente, esse processo aqui, vou relatar sem nenhuma delongas, que é para ficar de bom tamanho para esse tribunal. É uma denúncia sobre suposta regularidade acerca da realização do pregão presencial 027-2017. Gestora, tem algum defensor de despossessos? O novo secretário? O novo secretário? doutor Gustavo, tem algum representante desse processo? Ah, você está oral? Não, oral não? Não. Ok. Só assistindo, senhor. Ok. É o escobar. Tá. Gestora, Luísa Cordeiro da Silva, Menezes, Roberto Naves e Siqueira. Aqui nós estamos com o voto, se não 100% do ministério, mas estamos 95%, só apenas uma palavra que não convergente com o ministério público e possesse aqui uma licitação, senhor presidente, que ele, se fosse uma certa preocupação, que nesse momento da fotografia atual, hoje, a que estava em quarto lugar é a que está permanecendo. Quarto lugar. a primeira que foi que denunciou e que relatou em vez que fez um escarcel da nossa tribunal, se for cargas d'água, em algum momento ela resolveu aderir e pedir o arquivamento. O ministério público atento, vibrante, coeso com a coisa justa, nós estamos acompanhando aqui. Nós estamos aqui conhecer a presente de denúncia por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, julgá-la improcedente, tendo em vista que a contratação da servidora pública do município de Anápolis, a senhora Tânia Luzia Abadir Almeida, pela empresa Doelave, lavanderia limitada, construiu limitada, construiu justo motivo para a sua do sertane, conforme a previsão expressa no artigo 9, inciso 3, da lei 8666. 3, conta anás do procedimento licitatório, determinada adoração do pregão presencial 027 2017, já já disse que o edital está evado de ilegalidades, existência de cláusulas restritivas à competitividade, itens 8.3.4 e itens 8.3.2 em razão da anticomplicidade constatada nos autos, conforme exposto o voto relator, no seu parecer 1537 2018, folhas 432 445. determinar ao prefeito de anápolis que em caso de nova listação, o edital não poderá conter as clausas restritivas mencionadas no voto relator, bem como no que tanja ao serviço de esterilização, deverá mencionar todos os requisitos necessários, evitando-se as discussões que foram travadas no pregão presencial de número 027 de 2017 para analisar. 5. Recomendar ao prefeito de anápolis que aplique ou determine a aplicação da penalidade das empresas P de bola V, alimentos Eureli, EPP e GSA, Comércio e Serviços Limitados, nos termos do artigo 7º da lei 10.520 barra 02. 6. Notificar a empresa denunciante do ELAV Lavanderias Limitada para conhecimento do inteiro teor da presente decisão. 7. Alentar que a conclusão registrada nessa decisão nem lide responsabilidade por atos não alcançados na presente análise por constatação de procedimentos fiscalizatórios diferenciados tais como inspeções, etc. Esse é o nosso voto pela anulação na integralidade desse pregão, senhor presidente. Tem discussão, o voto que acaba sendo proferido. Não é. Pois não, correu para o senhor. Só uma questão fundamental, o seguinte, o concorso de Anílio relatou, ele está analisando o método até o momento. Exato. O sistema está postando o agravo, fase 2, como o agravo. Então, precisa de fazer a medida... Já foi ajustado, hoje, antes do almoço, já foi corrigido. Ah, porque eu não vi então. Então, tem discussão, então. só gostaria aqui de acrescentar quando vossa excelência pede no item 3, quanto a análise do procedimento determinar a anulação, como ele está, tem uma cautelar em andamento, eu entendo de bom ouvido que se confirmasse a cautelar, nesse mesmo texto se acrescesse quanto a análise do procedimento estatório, confirmando a cautelar, aí sim determinar a anulação. Porque eu tenho um conselheiro que eles entrem com um recurso ordinário e suspenda a decisão do tribunal. E aí vai ficar sem efeito. a decisão. Assim será feito. Então, confirmando a cautelar, confirmando a cautelar, a anulação de pedido já feita. Exatamente. Bom, senhora. O senhor presidente, eu também, no mesmo sentido do justiocentro procurador e concordando plenamente com o conselheiro Milo, o relator, me parece só, se eu não tiver enganado, é que aquelas duas irregularidades, é visto no contrato social da empresa do Elato e a ausência de capacidade técnica da empresa do Elato constatada em Visturim. Logo, parece que no final ela não aparece, essas duas falhas, elas não teriam sido incluídas aqui nessa questão do voto do ilustre conselheiro. Aí, pode ser que quando eles refizerem, fizerem uma nova licitação, de repente, fique esquecido esse ponto e possa repetir essa falha. Podemos estar averiguando e se o procedente for, a gente coloca no nosso voto. Agora, essa empresa, inclusive, ela está insistindo em arquivamento, perdeu e perdeu a sua vontade de continuar existindo, enfim. Mas, então, a gente pode estar analisando essa condensão e enfatizar melhor essas questões aqui dentro do acordo. o item 2 aqui fala na contratação da funcionária Tânia Luzia Abadia Almeida, que por si só já justifica a ilegalidade. Por que a contratação dessa moça aqui justifica essa inabilitação? É porque ela é servidora pública, do município. Esse aí está dentro do... Continua a discussão? Ele já fez parte dele. Então, é encerrada a discussão em votação. Aprovado o voto do conselheiro Nino Rezende. Próximo. Retornando à sequência normal da pauta, pauta simples da conselheira Maria Tereza Garrido, dos três processos, o item 2 e Volândia vistas ao conselheiro Daniel Goulart. Então, restam dois processos. Então, é discussão dois processos dentro do conselheiro do conselheiro. Foi na mão, senhor Francisco. É só uma correção. Também não sei se já foi feito, e se em Volândia consta que pedido de recurso ainda precisa fazer a correção no sistema. Vamos providenciar, conselheiro. Então, é discussão. Então, dois processos dentro do conselheiro Maria Tereza. Essa é a discussão e votação. Aprovados. Próximo. Pauta de vistas da conselheira Maria Tereza Garrido, 13822 de 2013, município de Adelândia. Peço prorrogação, presidente. Próximo. Próximo. Na pauta de divergências da conselheira Maria Tereza Garrido, 02068-2016, aporei. Senhor presidente, ilustres conselheiros, doutor, procurador geral, trata-se de embargos de declaração. Esse processo é de 2015. E a única divergência que reside aqui reside na possibilidade de conhecimento dos embargos em relação ao MP e à secretaria. No que tange a análise do mérito, todos os atuantes no exame dessas contas estão convergentes. Eu peço a nada a irregularidade 6.1 e mantida 6.2, o que implica julgamento pela irregularidade das contas com aplicação de multas. Portanto, é só essa questão de divergência em relação à possibilidade de conhecimento dos embargos. Com relação aqui ao item 6.1, nós estamos... Aqui foram apresentados os estratos bancários e para competência de dezembro de 2015, de modo que foi comprovado o saldo disponível conforme a informação prestada no SICOM e a falha, portanto, foi removida. Agora, com relação ao item 6.2, não, essa falha é mantida e nosso voto está acompanhando tanto a procuradoria como... Desculpem aqui. porque tem uma solicitação alternativa por parte da secretaria. A secretaria foi no sentido de não conhecimento dos embargos e casos não acolhidos pelo provimento. Então, há uma alternância, uma alternatividade aqui no pedido caso fosse acatado. Como nós conhecemos, então, nós estamos acompanhando. E também, assim, nesse sentido, o doutor do Ministério Público é o voto. Em discussão, voto, a pessoa preferida. Em discussão, votação aprovada. Próximo. 02496, de 2017, município de Nerópolis. Nerópolis é um recurso ordinário e aqui são contas do Poder Legislativo 2016. Esse recurso em função da irregularidade das contas de gestão foram determinadas pelo Tribunal e em função de falha indicada no julgamento do item 2 e aplicação de modos. A Secretaria de Recursos é no sentido de se negar provimento ao recurso, o doutor Ministério Público também nesse sentido. Nós estamos divergindo em relação ao item 2. Nós estamos entendendo que deva ser ressalvada essa parte. o que é esse problema? Houve o seguinte, os subsídios pagos aos vereadores, esse total deles excedeu os valores fixados pela Lei Municipal de 1803, de 2016. E que, lei que foi registrada aqui no Tribunal, definindo direitinho os valores aqui. Nessa apuração, verificou-se que o total anual que deveria ser pago aos vereadores, aos agentes políticos ali do Legislativo, seria um total de R$ 900.340,80. Mas, foi pago, efetivamente, foram pagos R$ 901.292,00, R$ 299,60. Então, nós temos aqui uma diferença de R$ 958,00 que foram pagos a esses vereadores. E, nós estamos entendendo o seguinte, aqui imputou-se débito em função desses R$ 958,00. Isso, dividido para 10 vereadores, porque ali são 10 vereadores, daria R$ 95,00 para cada um deles. É uma diferença muito pequena e também, não só por isso, porque também, o que houve? A lei, ela estabelecia um valor de R$ 7.510,00 para o presidente da Câmara, olha só, e R$ 7.520,00 para os demais vereadores, diferente de R$ 8,00,00 para cada um, acho que isso fez uma confusão. Então, eles pagaram R$ 7.510,00, que seria o do presidente, para todo mundo, para todos os vereadores. e a gente percebe nessa situação que deve ter havido um engano, né? E, afinal, também, é uma diferença pequena e a gente sabe enviar isso para o Ministério Público Estudual para fazer essa cobrança, recitação de déficit. Eu me lembro uma vez, era até procurador-geral de Justiça, ou ex-senador de Amós consultores. E isso não partiu dele, mas de procuradores, na época dele, promotores, falaram, olha, por favor, não mandem coisas pequenas assim, não, porque a gente já tem serviço demais, né? Então, eu acho o seguinte, nesse caso aqui, é uma questão de multar, e nós estamos mantendo uma multa de R$ 500,00, a gente tinha havido um engano da parte da nossa assessora, tinha colocado R$ 500,00, nós fizemos a correção, são R$ 500,00 da forma como estava, por que ela colocou R$ 200,00? Porque ela mudou a capitulação, é claro, se antes era uma multa por irregularidade das contas, passou a ser aprovação com ressalva, então ela passou para aprovação com ressalva e a multa específica, mas eu pedi para ela colocar multa por ato irregular, porque realmente houve uma irregularidade, né? Então, a gente está mantendo uma multa de R$ 500,00, é o nosso voto, portanto, divergindo da Procuradoria e da Auditoria, aprovando essas contas com ressalva e com multa de R$ 500,00. É o voto. Em discussão, voto, cabe-lhe proferido. Em discussão, em votação, aprovado, próximo. 6287 de 2015, do município de Turvânia. Turvânia são, é um balanço geral, um barco de declaração. Esse processo, essas contas são de 2014, e houve uma rejeição de contas, né? Em função do item 7.1, em regularidade do item 7.1. e a secretaria, ela é pela negativa do provimento, nesse caso aqui, até lá é pelo conhecimento, mas negando o provimento, e o doutor Ministério Público, ele também sugeriu o não conhecimento, ele já nem concorda mesmo, e no caso de acolhido pelo não provimento. A nossa divergência é que, essa falha, o que é a falha do 7.1? É, saldos patrimoniais do início do exercício divergentes daqueles informados no final do exercício, conforme demonstrativa abaixo. Realmente, a gente fez uma demonstração aqui, há uma divergência mesmo. na fase 1, o interessado solicitou o reenvio de dados e justificou aqui e tal, mas não foi aceito, porque ele não teria trazido aqui, foi indeferido esse pedido, ele não teria trazido uma situação técnica, nem documentos suficientes para justificar esse reenvio. E na fase 2, ele apresentou anexos aqui, referência 2013-2014, com saldos coincidentes das contas acima apontadas. E nessa juntada aqui de documentos ficou claro que houve uma movimentação na conta bens imóveis na ordem de 172.268 reais e que se refere à incorporação de bens que foram adquiridos em 2014, no âmbito da prestação das contas. e a ação que foi juntada nessa fase ainda não foi suficiente para medir a falha, porque a divergência persistia no meio magnético. E aí, agora, na fase 4, o que aconteceu? Foi julgado o balanço geral e essa falha foi sanada no balanço geral em 2016. a alegação do interessado foi devidamente comprovada e por meio do acórdão que aprovou as contas do balanço geral ficou, portanto, sanada essa questão. Então, no meio magnético está também esclarecida essa diferença. Nosso voto portanto é pela aprovação dessas contas ressalva dessa parte. em discussão o voto. Pois não. esse voto que o conselheiro trouxe é uma daquela situação claramente que é um erro de contabilidade. Contabilidade, como é que ele fechou um ano com um valor e o outro ano está com outro valor? Nós tivemos lá no conselho de contabilidade conversando a respeito desses fatos de erros contáveis. Inclusive, fizemos um convênio com ele para encaminhar essa situação para que eles apurassem isso lá. E eu ainda não vi nenhum encaminhamento com o conselho dessa situação. Então, eu só chamo a atenção que nós temos nesse convênio e estabelecemos para falar o contador continua aí. Eu digo que o prefeito em 2014 até hoje tentando corrigir essas coisas. Isso nos traz transtorno e fica por isso. eu só pressionando esse alerta que uma situação dessa merecia ser encaminhado para o conselho para que o conselho chamasse o profissional e pudesse esclarecer o que aconteceu ou não fizesse cometer mais isso. Mas, do jeito que faz, nós aprovamos o corte com o voto do conselheiro e se ficar por isso, nós vamos ficar indefinidamente nessa situação. É essa a colocação. É a discussão? Pois não, senhora. Nós podemos, então, eu não sei como que está previsto no convênio, mas acredito que seria a partir desse acordo ou já fazer constar essa comunicação e a presidência tomar as medidas cabíveis. Nós vamos, então, acrescentar essa questão aqui, muito bem lembrada pelo conselheiro Francisco. Eu vou iniciar a discussão em votação aprovada no dia do 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 dia e do dia do dia do dia e do dia Falta simples. Conselheiro Daniel Goulart, nós temos cinco processos para votação em bloco, pois o item 2, Mosairlandia, será o objeto de destaque. Não, que na verdade ele é processo de vistas e constatou na pauta 5. Ah, são cinco? São cinco. Então, discussão 5, processo de atuída do vice-conselheiro Daniel Goulart. Iniciar discussão e votação aprovada o próximo. O próximo é o próprio destaque, o 9625 2017, Mosairlandia, ele é um voto de vistas do conselheiro Daniel Goulart e o relator é o conselheiro de Irani. Senhor presidente, senhores, conselheiros, senhora conselheira, doutro procurador. Esse processo é um balanço geral de 2016, análise inicial contra de governo. Nós pedimos vista desse processo, presidente, e apresentamos um voto de abertura de vistas ao gestor e o gestor não conseguiu aqui trazer os documentos necessários e permanece, portanto, a regularidade 19.4. É uma fase inicial, de forma que sem apresentação desse documento fica difícil a gente fazer um voto revisor pela regularidade, então, na verdade, o nosso voto é no sentido de manter o ala o acordo anterior. É o voto. Senhor Jorge, presidente, eu perguntaria ao ilustre conselheiro se você já fez abertura de vista pelo gabinete ou pelo... Pelo pleno. Pelo pleno? É. Se o pleno autorizar essa junta, foi juntada e não faltou para pegar? Não, ele não conseguiu juntar esse documento. Mas, de vistas, mas com abertura de vistas. se o pleno entender. De vista? Vista, com abertura de vistas. Sim, eu concordo. Estou dando voto vista. Então, a discussão é... Pois não. situação que eu tenho pedido as conselheiras. Primeiro julgamento contra 2016. Tenho cobrado, atrasado. Já deu mais uma oportunidade no plenário, vou dar mais outra. Eu cheguei no recurso. Porque, senão, nós não terminamos no tribunal. Dentro, nós metas que a gente tem que fazer. É um balanço. Eu estou sensível à reivindicação. Hoje ele está bastante equilibrado. Não sei se é porque é meu aniversário. Eu estou concordando com ele. Acordou, presidente? Eu acho que alguns... Pela ordem. Peraí. Alguns casos desses, gestor e gestora, está confiando lá no direito. Quando a gente governa, tem a gente que apareceu. Só pode. Ou realmente não conseguiu a documentação. Como eu conheço o gestor, sei que é um gestor bem intencionado, sério, fiz de vista e fiz abertura de vista. Agora eu não consegui juntar a documentação. Esse processo aqui, sem esse documento, realmente, eu tenho que concordar com o conselheiro relatório. Senhor presidente, é isso tudo mesmo. Só lembrando que a ausência de documentação que comprove o saldo das obrigações informadas no demonstrativo da dívida fundada na MEC 16, que foi uma falha descrita no achado 19.4, indicada no certificado da Secretaria de Conta e Gestão. E, por causa disso, estou manifestando pela rejeição das contas de governo de 2016. Então, estamos mantendo o nosso voto pela rejeição das contas de governo de 2016 para o decorrer dessa manutenção dessa página. E, ressalvando outras impropriedades. Então, isso é a discussão e a votação aprovada. Próximo. Falta de vistas do conselheiro Daniel Goulart. Processo 10.541.2017, Itaguaru, Fundeb. Esse processo, senhores, é um processo de relatoria do conselheiro Francisco Ramos. Nós estamos trazendo um voto aqui, divergindo apenas dos valores dessas multas. Eu acho que o município, e eu aprendi isso com ele, com o conselheiro Francisco, município pequeno, posto pequeno, essas multas aqui, no meu entendimento, são multas com valores elevados. Prefeito, três multas de R$ 2.000,00, controlador interno, multa de R$ 500,00, outra de R$ 500,00. Então, na verdade, é o seguinte, multa de R$ 2.000,00, multa de R$ 500,00, outra multa para o diretor do centro de saúde, mais R$ 500,00. Nós estamos trazendo aqui uma proposta de voto seguinte, senhor presidente, a divergência, nós estamos divergindo apenas em relação aos valores da multa, mantendo o caráter pedagógico, porque ele, na verdade, ele procedeu à correção do desejo de função lá da servidora, por meio da portaria 153, 2017, e, dado ao fato, esse tribunal está fixando o prazo para que seja providenciado a intentação do contorno de frequência no âmbito dos poderes executivos de Itaguari e Itaguaru, com base no suficiço de razoabilidade e proporcionalidade, o presidente cara entende que as multas devem ser aplicadas num percentual, assim, um percentual, sabe, mais razoável, menos elevado. Então, seria multa para o prefeito três multas de 500 reais, uma multa de 300 reais para o controlador interno, uma outra para o prefeito de Itaguari de 500 reais, três para o Itaguaru, uma para o Itaguari e uma outra multa de 500 reais para o controlador interno. O conselheiro relator propôs para o prefeito multa de 2 mil, multa de 500 para o controlador interno, não secretário de finanças. A divergência é apenas um dos da multa, tem o nosso voto. São dois votos, então. Olha o que, Francisco. O nosso gasto proposta de redução das multas pelo proposto pelo conselheiro Daniel, acho que seria mais razoável nesse momento, apesar de ter demandado uma inspeção do tribunal lá nos dois municípios, mas se a gente conseguir que realmente se instale um controle de frequência e corrigiu a situação da função da servidora, já é suficiente. Então, acato o voto do conselheiro Daniel na redução da multa. Então, só um voto, então, discussão do conselheiro Daniel. Essa é a discussão e votação aprovada. Próxima. Na pauta de divergências, conselheiro Daniel Goulart, 14491 de 2011, município de Goiânia. Presidente, meus conselheiros, isso aqui trata, sim, de uma denúncia que está em curso ordinário, uma denúncia de irregularidades praticada pelo ex-secretário senhor João Paiva Ribeiro. Esse processo já esteve aqui à defesa do então secretário, o senhor já foi secretário de planejamento do governo de estado, foi seu secretário aqui no município de Goiânia, é uma denúncia de um vereador de Goiânia. e eu trouxe o voto aqui outra vez acompanhando o Ministério Público. Então aqui uma divergência do Ministério Público e da Secretaria, é um processo que já tem uma ação civil pública em andamento, no meu entendimento realmente o Poder Judiciário tem assim, tem mais, tem a competência maior nesse caso aqui é do Poder Judiciário, ele tem mais, ele tem mais ferramentas, né, ele pode fazer uma investigação maior, não vejo isso aqui muito, muito de responsabilidade de cor de contas, de forma que nós estamos trazendo um voto, acompanhando a manifestação da especializada, conhecendo o recurso e no método dando improvimento, reformando a decisão proferida nos acordos, é, acordo em embargo de declaração e eu, que é o 040-23-2015 e o acordo 097-2014 excluindo as penalidades impostas, que seria na verdade multas e inabilitação desse gestor, de forma que não restou demonstrada assim, a participação do recorrente na empresa de peças, uma vez que o único documento consistente dos autos que comprou o vínculo entre ele e o judicionado, a empresa trata-se de um contrato de locação, o que não caracteriza a ligação econômica. Ademais, conforme exposto pela especializada, as argumentações que buscam fazer ligação entre o recorrente e a sócia da empresa CCM, a senhora Marli Ribeiro, são as sociedades entre eles, que foram extintas há muito tempo, um tempo aí relativamente grande, conforme se depreende os documentos encostados aqui nos presentes autos. Então, ressalta-se ainda que trata, como já relatei aqui, uma ação civil pública, então, os autos em questão encontram-se em andamento, havendo qualquer decisão de mérito, não havendo qualquer decisão de mérito. Então, além disso, o poder judiciário do nosso entendimento, ele possui mais competências, competências mais amplas e ferramentas que possibilitam uma maior investigação e conclusão verticalizada. Então, nós estamos acompanhando aqui nesse processo, essa questão dessa denúncia, a secretaria especializada. É o nosso voto. Viz com o secretário Marinho de Tereza, então. Próximo. 1783 de 2017, Guarani de Goiás, FMS. Conta de gestão 2016, FMS, FMS, segundo semestre de 2016. A secretaria de recursos através do certificado 111, sugeriu que as contas deveriam permanecer irregulares e, consequentemente, que as multas de número 1 e 2 sejam mantidas. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica. Nosso voto é que nós estamos divergindo da manifestação da manifestação da secretaria e do Ministério Público de Contas. Apresentando o voto pela aprovação com ressal das contas prestadas, com a respectiva desconstituição da multa de número 2, em virtude da ressalva do item 1, mantendo, portanto, a multa imputada em razão da intervestibilidade na entrega das contas. em princípio da razoabilidade e proporcionalidade, Sr. Presidente. Foi feita a correção lá do problema, a inclusão de pessoas no programa, então, estamos ressalvando aqui essa única irregularidade que resta no processo, mas mantendo a mão. Aqui é o gestor, é o nosso voto. Eu tenho uma tendência a acompanhar o ilustre conselheiro porque está se aplicando aí. A gente sabe que há uma proibição em relação a essa questão de aplicar no PROAS essas verbas, né, que são específicas, são carimbadas, são verbas próprias do Fundo Municipal de Assistência Social. mas, como eu disse, como eu disse, embora eu tenha até uma tendência em algumas situações, só que eu estava verificando, são mais de 500 mil, conselheiro Daniel, que foram utilizados inadequadamente, com desvio de finalidade. Isso preocupa a gente, porque 554 mil sete anos para ser bem minuciosa. Então, eu acho que nesse aspecto o prefeito, o gestor, ele foi muito incalto, né? Isso é efeito, né? Sr. Presidente, é importante relatar, salientar, que a única irregularidade que restou presente na análise das contas com a Escola Social que motivou o seu julgamento da irregularidade foi o continuo item 1, referente à utilização dos recursos do FMIAS para a despesa estranhas à assistência social. Qual a despesa ou proas com o programa? A fase 1, a gestora apresentou documentos referentes aos gastos com referido o programa, tais como relação dos beneficiários e período de recebimento, declaração específica do controle interno, atestando a irregularidade da despesa e lei municipal 604-2002, que instituiu o programa, o que levou ao afastamento da pretensão de invitação de débito diante da comprovação da despesa realizada, mantendo-se contudo naquela fase da regularidade das contas. Na inicial do presente recurso, a gestora argumenta que ao despender recursos com o programa Corro, Corro, é apenas cumprindo a lei, ela estava apenas cumprindo a lei municipal e que ao tomar ciência da inconstitucionalidade das referidas despesas, por meio da publicação da instrução normativa nossa aqui, que é a 04-2015, atendeu prontamente a recomendação desse tribunal, então ela atendeu nos considerar prontamente a nossa instrução normativa e a nossa recomendação, desde que foi decretada pelo município a exclusão de todos os beneficiários do programa, como prova aos decretos 51-2017 juntado aqui nos autos. Diante disso, a gestora está requerendo que, aplicando-se os princípios da razoabilidade, fez que o direcionamento dos recursos para que o seu programa legalmente instruído no âmbito municipal não denota a aplicação ilícita dos recursos, seja regularidade solicitando que seja ressalvada dessa regularidade que, na verdade, a que resta, nem é resistente. A razão assiste a recorrente. Ora, a instrução normativa de 042-2025 de maio de 2015 foi publicada no Diário Oficial de Contas em 2015, então logo tomou ciência da ilegalidade. A gestora promoveu a reação no sentido de não direcionar recursos do FMS para esse programa. O que só poderia ser feito realmente após a edição dos decretos do prefeito? Pois não. Essa gestora é a mesma? Em 2017 ela foi reconduzida? Seria interessante porque se ela mesma corrigiu a falha a gente já... É a mesma, a senhora Elisabeth Cristina Oliveira vamos olhar mesmo. O próprio Daniel foi o que desconcentrado é a nova resaneda? É a mesma gestora. Sendo assim, volto a reconhecer do presidente de curso para o número da lei provimento parcial no sentido de reformar a decisão proferida no acordo 6124-2027 considerar excepcionalmente ressalvada a regularidade contida no item 1 do voto relator e consequentemente regulares com ressalvas contra a gestão da senhora Elisabeth Cristina Oliveira Montmoli Montmoli então gestora reformada do município de Goiânia de Goiás de Assis 2016 e mantendo aqui portanto uma multa uma multa de 300 reais e uma outra de 500 reais uma multa pela interprestividade e outra multa aqui por ter constatado despesas não vinculadas à política de assistência social é o voto seu presidente pela hora do seu presidente uma última colocação eu gostaria de perguntar se o ministro conselheiro relator concorda em colocar uma aí num desses itens do acordo um alerta e uma recomendação de que a reincidência na falha né poderá ensejar a rejeição das contas eu voto com a sua excelência perfeitamente conforme a discussão então o conselheiro Daniel é relator ou é revisor relator original é eu entendo que é uma falha que tem uma gravidade né o ministério público tem ajuizado diversas ações serviços públicos com relação a essa forma de subverter né o concurso público utilizando o pros para colocar pessoal para sem concurso né para atuar na prefeitura então é diante da gravidade né e o valor não é 600 mil reais nós ratificando o nosso posicionamento pela ilegalidade em discussão em votação aprovada com o contrário do senhor Francisco próximo falta simples do conselheiro Francisco Ramos nós temos três processos então em discussão três processos já doído dos conselheiros tem um de urgência senhor presidente tem um de urgência do conselheiro Daniel Goulart processo 18253 de 2017 Quirinópolis vamos votar isso três então em discussão três processos você se 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 você urgência silva isso Quirinópolis é tão urgente que eu estou nem sabendo não é porque não chegou o processo chegou agora acabou de chegar acabou de chegar a autonomia que essa assessoria tem né é é é é é é é concorrência pública 04 2017 0817 0817 0818 na suspensão imediata no sertão, prazo cinco dias para que comprove a intervenção prazo, se essa medida é cautelar nosso voto aqui, portanto, é o seguinte eu voto concedendo uma medida cautelar para nos termos do artigo 56 da lei orgânica desta corte com o artigo 246 do regimento interno determinado prefeito municipal de Quirinova, o senhor Gilmar Alves da Silva e a senhora Núbia Teodoro Arantes primeiro, gestora do município o senhor José Antônio Vieira controlador interno e a senhora Vânia da Silva Rabilo Barbosa, presidente da comissão que promova a imediata suspensão no sertão de concorrência pública 04-2017 com o que se refere ao lote a ser numerado com recursos municipais remunerados com recursos municipais na fase em que se encontra inclusive eximindo-se de efetuar pagamentos referentes ao contrato 0-9 firmado entre o município de Quirinova e a empresa Pavi Santos construtora limitada no valor de 1 milhão 863 mil 792 reais 55 centavos sem que haja uma decisão final da cor de contas em razão das seguintes regularidades existência de qualificação técnica incompatíveis com as previsões do artigo 30 da lei 866 clausas potencialmente restritivas de competitividade quanto a qualificação econômica e eliminação de licitante com o fundamento na o fundamento que se trampola o rol taxativo dos artigos 27 a 31 da lei número da lei 866 693 determinar a notificação postal com o aviso de recebimento ao senhor Gilmar Alves da Silva que é o prefeito ao senhor José Antônio já é nominado aqui que é o contador interno a Bânia também já é nominada a presidente da comissão a senhora Núbia Teodoro Garantes também já é nominada por nós e imediatamente suspenda o sertão e concorrência pública também já é nominado aqui relatado que se refere ao lote a ser numerado com recursos municipais na fase que se encontra inclusive eximindo-se efetuar pagamentos referentes ao contrato 09-2018 firmado entre o município e a empresa Pavi Santos Construtora no valor de 1.863.752.55 sem que haja uma decisão final dessa cor de contas prazo de 5 dias para que comprove ter atendido a determinação desta corte sobre a permitação de multa prazo regimental apresentar a defesa caso queira em homenagem aqui aos princípios do contraditório da ampla defesa recomendar aos gestores municipais que realizam o procedimento licitatório para o lote a ser remunerado os recursos municipais com as edificações apontadas unir dos itens 3.2.1 e 3.2.2.7.5.2018 da Secretaria Especializada em encaminhar cópia da decisão que concedeu a cautelar ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás para providências que entender cabíveis tendem em vista que parte da obra licitada pela concorrência pública 04.2017 será custeada com recursos estaduais e aqui por final duas alertas de praxe presidente é o voto em discussão o voto caso foi proferido se a discussão é votação aprovada próximo falta de vistas conselheiro Francisco Ramos processo 23.512.2013 Caçu esse processo na verdade o conselheiro Francisco é relator dele foi retirado de pauta em virtude de um voto revisor do conselheiro Valcenor Brás no processo quem que é? o conselheiro Francisco ele é não não é o presidente o presidente o que é? pois não o conselheiro não é visto não é visto o presidente o conselheiro Joaquim o conselheiro Mara de Leza o conselheiro Nilo o conselheiro Daniel o conselheiro Valcenor o conselheiro Regis procurador Gustavo o conselheiro Sérgio o conselheiro Vasco o conselheiro Aní não esse processo dado era inicialmente uma análise do contrato de recapeamento de vias urbanas com a construtora Freitas Almeida limitada no valor de 590 mil e 800 essa isso foi realizado lá em 2013 portanto esse processo tem 5 anos rodando aqui no tribunal durante a análise desse processo primeiro a nossa área técnica abriu vista discutiu a questão não foi convencida pelo devido gestor e veio a proposta de conversão e tomada de conta especial então fez-se a tomada de conta abriu vista novamente o gestor trouxe documentação trouxe argumentos mas entender da nossa área técnica e do Ministério Público não conseguiu realmente sanar o que é apontado esse particular nós trouxemos um voto que é o voto que a gente mantém em concordância com a unidade técnica então esse voto eu trouxe aqui há um tempo atrás do conselheiro Valcenor e o visto aí apresentou um voto como o voto do conselheiro Valcenor realmente divergia muito da nossa proposta da proposta da área técnica e proposta do Ministério Público naquele dia não tinha oportunidade de ver realmente o voto e retiramos o processo de pauta então estamos reapresentando ele hoje com o seguinte voto e as razões nossas de manter o voto é discussão não foi só a introdução eu vou tanto convicção assim manter meu voto eu sei que tem sido mas esse processo eu até acho que precisa de que a gente distorce então como as irregularidades que são mantidas realmente é o seguinte está apontando um superfaturamento um valor de 302.334,72 a obra era 590,800 então só foi aceito pela análise de 288,465 e ficou 302 para ser devolvido para o erário municipal então essa é uma irregularidade e a outra seria a restrição ao caráter competitivo da licitação com substância substanciada na exigência de milita até para os militantes servidarem ao sertane então essas são as duas coisas o que que acontece nesse processo então como falei esse processo está rodando no tribunal cinco cinco anos e a nossa área de ganharia aponta esse valor com o qual a gente o problema iniciou-se lá no orçamento do projeto primeiro quem fez o orçamento uma arquiteto arquiteto não tem competência para fazer recapeamento estrutura estrutura de asfalto mas quem fez foi o arquiteto bom aí ela especificou uma lama asfalta grossa que não usa em via urbana só usa em estrada começa aí não tinha isso para via urbana na tabela da GTOC também não tinha no SIDAP então começou o vício lá o erro do técnico da arquiteto que não tinha competência para fazer orçamento de estrada ou de recapeamento do plano e todo o problema gerou desse erro qual o preço da lama onde dentro que não é usual fazer isso lama falta grossa só aplica em estrada não aplica em via urbana mas foi orçamento desse valor e praticamente isso é proibido não é proibido só que dentro da técnica não é representado se abrir bom daí deu essa diferença de preço que os produtos a composição e a aplicação desse produto é diferente deve ter um custo dessa situação então por isso ficou essa diferença dessa aplicação bom mas o que que dentro dessa situação nós trouxemos é aí o que que a a engenharia fez nossa engenharia pegou porque na ajatópica tem lama fina para o urbano e lama fina para 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 a rodoria ela pegou as duas fez uma média então da lama fina achou o preço médio daqui pegou essa média e também fez a média com a lama grossa não entendeu porque não tinha lama grossa para o urbano não tem nenhuma nessa tabela então ela fez essa média pegou a média de lama fina com a lama grossa pegou esse valor como valor de referência e aí foi essa diferença ele não pegou total ou até que seja lama fina então ele fez essa conversação isso é uma técnica de interpolação de valores com a média isso dentro da auditoria é um procedimento aceitável e as obras ainda se forçam então foi feito isso e esse cálculo desse valor foi isso a própria administração e a empresa reconheceu isso no processo está aí a proposta dele de fazer outro serviço para em vez de devolver o dinheiro fazer pagar em serviço tem a proposta dele e na época o tribunal porque o tribunal já posicionou quando é isso de não aceitar essa proposta falou não tem que devolver o dinheiro esse dinheiro que foi foi pago a maior então essa o simples sem ter todo o voto que está bem detalhado aqui nos aspectos pode ter acesso às razões que a gente não importa com o voto que o conselheiro Valcenor está apresentando que o conselheiro Valcenor acha que o tribunal tinha que fazer pesquisa de preço fazer pesquisa de preço não é achar esse valor qual seria o valor da lama grossa aplicado na cidade isso é uma proposição de imposto não acha isso não está tabelado porque não é nem recomendado tecnicamente então o tribunal não criou valor de referência com o base ele fez realmente um cálculo técnico para chegar nesse valor e essa situação que a nossa área técnica inclusive tratada de um termo que a gente achou que desqualifica a nossa área técnica como um achismo isso não é achismo isso é técnico realmente de engenharia de se fazer de se chegar nesse valor então a nossa área de engenharia não errou fora nenhuma nessa situação quem tinha que realmente demonstrar era o devido gestor que ele não demonstrou e também não cabia o tribunal muito tempo depois sair fazendo importação de preço a obrigação é que ele está prestando conta que tem que fazer isso não um tribunal sair por aí e tempos passados como é que você vai aportar preço 3, 4 anos para trás tem jeito qual é a realidade lá de Caçul a diferença você tem preço uma vez numa praça grande mas na praça lá você não vai achar então e com esse argumento o Conselheiro propõe desconsiderar o déficit o déficit que a própria gestora e a própria empresa reconhece desconsiderar tirar as multas dessa situação desse processo então eu acho que é simples e geral é essa situação que é submetendo aos senhores para aprovação eu dentro daquilo mantenho voto que eu tinha apresentado de acordo com a ETAG e de acordo com o Ministério Público então é isso eu tenho alguns detalhes mais se vocês quiserem depois a gente pode olhar no processo mas eu acho que deu para que vocês tenham uma visualização do embrulho desse processo eu acho temerária essa posição não falo que é achismo mas quem já foi prefeito existe um micro revestimento inclusive a cidade de vossa excelência Jussara não sei se você lembra acho que já foi no período atual prefeito com o substituto barro o pessoal começou a fazer lá um micro revestimento e onde tinha uma ascilação um buraquinho baixo subindo tiver que fazer um outro tipo de procedimento eu acho que nem todos os recapeamentos de cidade nas leis urbanas é a mesma coisa eu acho temerária essa questão de não ter certeza absoluta do débito isso aí aconteceu porque eu defendendo se foi governando ou se a cidade foi eu acho passou 4 anos etc enfim isso aqui mas é mas não sabe 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 por quê porque é só pegar porque as pessoas não param de trabalhar é só pegar umas 30 40 e ver o preço praticado naquele momento de contratos que nem foi analisado para essa casa foi é por isso que eu sou favorável em todos os sentidos daqui para frente de trazer todas as empreiteiras como solidárias ele sim sabe qual o preço praticado onde é que foi esse rio verde ou tal lugar etc etc o tal do prefeito e essa mulher arquiteta é que não vai saber foi feito o serviço ponto foi executado o serviço outro ponto e vírgula agora é um teto que fica aqui fez uma média tirou um pouco de lá trouxe um pouco de cá isso é isso não é justo independentemente de que cidade essa aqui não é justo a senhora tem suas razões agora onde não tem a certeza absoluta não tem como fazer todo dia tem prefeito fazendo recapiamento de tem asfalto que o caboclo fica ali ele tapa o buraco o outro está meio doidão ali a camada de cima já se perdeu e tal acaba o lugar ficando a camada um pouco mais grossa o importante é saber se isso foi feito e se tem alguma ação municipal do Ministério Público e Local debatendo sobre essa questão agora um tribunal sério como o nosso eu não estou falando achijo mas por suposição e não tem para o preço lá não tem preço aonde e o nosso aqui fez uma média jogou é ruim para nós não é eu quero relatar o meu voto eu não relati ainda na sessão passada antes de relatar o conselheiro falou que queria ver então não cheguei nem a relatar ah é? é na sessão passada antes de fazer o relato então vamos ouvir o voto do conselheiro então desculpa ter perdido a parte do ministro o senhor adversário nós estamos perdendo por tudo o senhor adversário pode tudo se quiser aqui a cerveja pode ser minha garagem senhor presidente senhores conselheiros senhora conselheira senhor procurador senhor presidente em primeiro lugar eu quero agradecer o conselheiro Vasco que me substituiu esses dias que eu estive doentado e lá de casa eu assisti a todas as sessões então muito obrigado conselheiro Vasco e a todos os senhores procuradores conselheiros conselheiras por aquecer aqui e entender o nosso afastamento então muito obrigado a todos em segundo sobre o processo senhor presidente nós estudamos muito esse processo e trata-se aqui justamente conforme o relator conselheiro Francisco de usar lá uma salta grossa na parte urbana e esse item não consta da pauta de itens da EGTOP que é a tabela usada por todos os contratos seja de prefeitura de estado essa pauta de preços da EGTOP e esse item não consta dessa pauta da EGTOP o que o prefeito fez? usou a pauta da SINAP e quando o conselheiro falou no artismo aqui e realmente até usei essa palavra Paulo peço desculpa tanto ao senhor quanto à secretaria mas a secretaria o que a secretaria usou? ela não tinha esse parâmetro tanto da EGTOP quanto de outro o parâmetro da EGTOP ela não tinha então ela entendeu que deveria usar uma regra própria então a secretaria que criou essa regra própria não foi um item que consta de nenhum elemento de nenhuma tabela dizendo que o preço tem que ser esse aqui de R$ 2,92 encontrado pela secretaria ela criou uma uma equação aqui e chegou a esse número então é bom ressaltar que não há nenhum parâmetro para que se chegue a esse valor embora tenha respeito a opinião da secretaria do conselheiro Francisco mas não é baseado em nenhuma tabela foi criado isso é verdade então por isso que a gente apresentou o voto ressalvando essa irregularidade a prefeitura usou a tabela da SINAP e aí fez essa aquisição quanto ao argumento que eu recomendei a pesquisa eu recomendei a prefeitura também que a prefeitura deveria ter feito a pesquisa de preços na época mas também não fez a pesquisa de preços simplesmente adotou esse parâmetro quanto ao outro item que fala em restrição do caráter de competitividade nós vimos aí que participaram quatro empresas do processo solicitatório nenhuma das empresas manifestou algum impeditivo ou que houvesse restrição a esse caráter competitivo portanto essa empresa foi considerada vencedora também em suma são esses essas argumentações que eu tenho por enquanto e só indagando o conselheiro Francisco que eu não consegui ver aqui no processo eu não tenho aqui mas o senhor disse aqui no relato por um instante que a empresa e a prefeitura concordou de devolver essa quantia consta do processo eu recebi o engenheiro aquelas duas vezes o ex-engenheiro do tribunal que veio aqui e ele fez a proposta eu não tenho certeza já tenho já tenho muito tempo que mandam ler esse processo eu não não sei se tem a folha que está mas tem essa essa proposta é dessa essa situação eu queria pesquisar aqui antes tem um a própria a própria aqui um documento da prefeitura encaminhado isso aqui é de fato houve um equívoco na elaboração do orçamento básico onde o preço unitário adotado para o item lá mas só como da cabela e não da de no entanto gostaríamos aqui a composição adotada para si foi para a execução da mas só em no caso em cristão a alimentação tem que ser considerada uma composição específica como sabemos a produtividade é bem diferente sendo bastante inferior nas vias urbanas devido as interferências de esquinas interrupções e locais controlo de trânsito e inscrição que é prefeitura esse é o documento que é prefeitura então há dificuldade disso como não foi disponibilizada a composição do dinama para o reclamamento urbano somente para as autoridades da divulgação de um e três da geotop elaboramos uma planilha comparativa para termos da proporção eles fizeram também essa é uma técnica de engenharia não é coisa mais comum se não tem aquele valor você faz uma interpolação com a meta entre os valores de cheio foi adotado a mesma proporção entre as produtividade planfil e a descomposição por do caso tanto para um quanto para o cheio tendo em vista o reconhecimento de erro formal na elaboração do orçamento solicitando a ponderação para o educativo em cálculo o valor contratado estaria 224 mil a maior do que o valor calculado exatamente só o documento da prefeitura assinado que os dinheiros eram do recente que a gente decidiu e não reconhecendo esse erro dentro desse aspecto eu tenho aqui o Zé Leandro foi o nosso chefe e ele trouxe a documentação aqui olha aqui olha aqui tem um documento que ele juntou da consultora Freitas e Almeida aqui na fala 242 declaração de intenção por meio do presente no livro Frentes Martins de Almeida brasileiro empresário portador residente da universidade como insiliado nascitante sócio-proprietário dessa consultora frente de espírito e tal de livre escotar e montar declaro meu nome em nome da consultora frente ter a intenção de executar o quantitativo de recatamento de isolamento com a norma de diversas ruas e avenidas do período urbano sem ônus correspondente à diferença que a equipe de engenharia do PCM é importante a forma mais da defesa da inteligência presidente eu quero em vista do documento apresentado pelo conselheiro Francisco que eu não tinha conhecimento eu quero concordar aqui com o conselheiro na devolução desse recurso ou a realização da obra mas a única divergência que eu tenho é que a engenheira não deva ser responsabilizada então eu acho que a responsabilidade seria do executivo ou da própria empresa que botou a engenheira para fazer não é dela a responsabilidade se ela vai fazer uma coisa que ela não está habilitada que ela não tem competência muitas vezes no interior só para intervir que não seria o caso de comunicar então o CREI é o CAL que tem dois conselhos agora não seria o caso de comunicar porque as vezes é o negócio da construção muitas vezes no interior o conselho do conselheiro só tem um engenheiro que faz tudo então chega na hora dessa de fazer um determinado serviço quem fez arquiteto deve ter feito um projeto da praça fez outros projetos para a prefeitura e tudo então vamos fazer isso aqui então acho que a responsabilidade é do prefeito não é da equiteta é questão de ajuda isso é uma discussão nós temos a aprimorar dentro do prefeito nós temos a tendência de tudo jogar para o prefeito hoje nós estamos descentralizando tem coisa que o prefeito ele poderia como aqui ele está um pandejo solidário ele também está justo mas não especificamente o prefeito o profissional tem que ser responsável de lá também então hoje nós estamos chamando muito o profissional ser engenheiro você está qualificado o prefeito não é mesmo você faz o orçamento errado o prefeito licita e aí o prefeito vai pagar o patro nós estamos mudando essa vitalidade dentro daquela responsabilização que nós aprendemos o terceiro nós não podemos livrar o profissional habilitado totalmente aí o senhor quer retomar o processo ou só o documento aqui não é só eu queria concordar com o voto de vossa excelência apenas que parece que vossa excelência também aplica pena a arquiteta uma coisa que eu não concordo em vista do documento apresentado em vossa excelência uma coisa que eu não concordo é a pena para a arquiteta pois é a pena aqui eu estou fazendo assim estamos imputando um depo solidário ao prefeito ao secretário do municipal de obras também arquiteta não a própria empresa já concordou de realizar o serviço o que você vai imputar o depo para ele o depo tem que ficar tudo em cima da empresa o problema que existe é quando ele fez essa proposta o tribunal tem decisão de não aceitar outro serviço para complementar então na época nós não aceitamos vai devolver o dinheiro do depo tudo para a empresa se o tribunal voltar a determinar que a empresa faça um serviço para complementar esse valor já é outra é outra decisão que o tribunal estaria contra uma decisão anterior mas é a decisão eu acho que em vista do documento que a empresa apresentou concordando de devolver nós vamos imputar tudo para a empresa por que a empresa concorda e agora eu vou dividir o depo com todo mundo a empresa já concordou de devolver o dinheiro de emprego agora eu vou aqui nós vamos dividir o depo com todo mundo eu não posso tirar o prefeito e os outros só ficar só com a empresa ela não concordou ela apresentou o documento aí olha só a empresa fez uma aportação em cima do que o dinheiro fez o secretário aprovou e o prefeito aprovou então aí fica só com a empresa ela concordou no processo ela ofereceu ela ofereceu ela ofereceu é um reconhecimento vamos apresentar uma aportação de depo para a empresa eu vou concordar de imputar o depo mas somente para a empresa acho que ninguém mais é responsável a empresa já concordou no processo se fosse verbal se fosse um comunicado verbal tudo bem eu acho que aí nós poderíamos dividir o depo mas é um comunicado tudo escrito reconhecer o processo então houve um reconhecimento então por isso que eu acho que nós vamos imputar o depo para a empresa concordo com a imputação de depo mas só para a empresa tem intenção de executar o quantitado de recadimento um no lado vamos aplicar a multa para os outros multa de 500 reais para cada um dos outros já tem alguém que assumiu assumiu o depo então o meu voto é nesse sentido de imputar o depo haja vista a concordância da empresa e botar a multa de 500 reais para o prefeito e para a arquiteta e para o parece que é um secretário também é um secretário esse é o meu voto e voto para o excelente esse é o meu voto então ficou como é que ficou são dois votos dois votos o senhor Daniel tem que votar o senhor Daniel está mudando o voto que eu tinha para o senhor exatamente agora está o que ele está destacando o voto o que ele está alterando o voto a proposta de voto dele inclusive eu parabenizar a vossa excelência de ter buscado esse documento que eu não tinha conhecimento primoroso então foi muito importante que a vossa excelência busque esse documento que mostra o interesse que ele tem é uma situação que assim tem a própria confissão ele não vai fazer asfalto vai devolver o dinheiro que sai eu não 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 fica sendo meus votos o meu voto é o nível no sentido de importamento para todo mundo e solidar é lógico o seguinte a solidariedade se a empresa paga e desonera os outros mas o que ela faz eu dar agora para frente eu já desonelo aqui na decisão os outros não tem responsabilidade eu acho que não é conveniente se a empresa propõe a assumir os outros não vão para dar mas eles estão juntos a solidariedade é esse esse instituto que fica todo mundo responsável o pagou os outros estão livres só que se não pagar alguém vai pagar o negócio nosso é alguém devolver o dinheiro para trás à medida que um devolve acabou isso ainda vai acontecer eu não posso agora nesse momento a gente tem esse documento a intenção da empresa naquele momento de fazer isso já desonera o outro então eu entendo que eles teriam que ficar junto a empresa pagou eles estão desonando teria com essa ressalva eu vou manter meu voto nesse sentido de venerar os outros pela ordem senhor presidente nós só queria acrescentar aqui que a responsabilidade imputada a arquiteta que a diretora era a diretora do departamento de engenharia foi ela que elaborou a memória de cálculo e a planilha orçamentária com os valores incompatíveis com os de análise incorrendo em pagamento superfaturado então em princípio a imputação do débito solidário ela estaria incluída também mas ainda cabe recurso eu acho que nesse primeiro momento é importante que todos os envolvidos aí sejam tenham essa educação de débito aplicada mas cabe ainda um recurso os recursos pertinentes mas que ela elaborou a memória de cálculo e a planilha com o equívoco ocasionando esse superfaturamento nesse primeiro momento eu não vejo como excluí-la também dessa imputação solidária ressaltando que se a empresa arcar com todo esse débito todos os demais inclusive o prefeito serão desonerados porque a imputação é solidária mas nesse mesmo momento não vejo como excluí-la presidente eu acredito o seguinte nós só precisamos de ter solidário quando não tem alguém que se dispõe a pagar à medida que tem alguém que se dispõe a pagar não precisa de solidariedade já tem alguém que assumiu todo o pagamento agora se não houvesse ninguém não houvesse esse documento que o conselheiro se apresentou aí tudo bem ninguém quer pagar então vamos dividir o negócio com todo mundo mas à medida que alguém apresentou um documento então eu acredito que não precisa ter mais solidariedade só tu pode tentar contribuir porque nem votar eu volto existe um detalhe que é o seguinte a coisa ainda não foi paga então tecnicamente a responsabilidade o que pode discutir é o seguinte a pessoa lá que tenta teve culpa ou não teve culpa se ela teve culpa a solidariedade ela permanece até o pagamento não tem como excluir de solidariedade porque alguém já se responsabilizou porque o pagamento não ocorreu quando ocorreu o pagamento automaticamente ela já sai de qualquer penalização de pagamento porque alguém já pagou mas tecnicamente não existe a possibilidade de a gente excluir alguém porque alguém prometeu pagar ela continua lá até que ocorra o pagamento a empresa senhor presidente ela assumiu todo o erro inclusive de devolução eu vou ficar com o voto do conselheiro o alcedor não está dando dano ao erário o erário vai receber vai receber do mulher que a ver ganha um salário mínimo hoje pois não mas é só promessa ele não pagou vai estar com si amanhã não declarou uma coisa quantas vezes um cara fala se no contrato vai pagar e não paga ele falou que ia pagar eu não sei se a empresa pode ter quebrado já então ela pode insistir mais e a que tempo então ela ela não morreu então só vai extinguir a obrigação desses quatro a hora que alguém pagar e aí tira o nome então é esse que é o princípio o instituto funciona assim eu não posso ah porque eu vou eu vou pagou lá aí isso não é mas o interessante é que o voto o documento da empresa justifica para derrubar o meu voto é quando eu ressalvado agora não justifica para poder botar o débito dois votos é pra eles que existe pleno dois votos um voto que eu tenho o presidente a pedir vamos lá quero desempatar isso aí dois torcinhos para empatar o que é um procedente perigoso que está abrindo aí vocês vão derar nessa fase todo mundo não vai dar mais então é como solidários mas o fulano de tal já sumiu o processo está aqui o cara sumiu bom então vamos encerrar a discussão então como voto com a Maria Tereza eu voto com o conselheiro Francisco mesmo porque ao colocar todos nessa solidariedade no recurso vai haver oportunidade de ser trazido aos altos a defesa de cada um deles e a gente ter uma condição melhor ainda de trabalhar nessa outra fase Daniel eu estava aqui acompanhando o conselheiro com a intervenção do conselheiro eu acho mais prudente chamar os outros responsáveis para responsabilidade chamar os outros os outros gestores as pessoas aí para responsabilidade naturalmente isso isso é uma garantia maior de que realmente esse recurso seja devolvido à municipalidade seja devolvido ao município porque vai aí nesse caso vai haver vai haver uma pressão dessas pessoas para que a empresa realmente cumpra o compromisso que ela afirmou nos altos então nesse caso eu vou acompanhar o conselheiro Vasco mudou meu voto aqui nos últimos segundos o senhor Francisco então você acompanha o senhor Nilo voto com o senhor o senhor eu fiquei na dúvida porque o seguinte é acostumado a fazer asfalto e recapeamento são das dificuldades no interior e há uma demanda muito grande de cidade para muito distante tem empresa que leva realmente prejuízo dependendo da situação que pegou para fazer esse recapeamento está acostumado a ver eu estou na dúvida eu vou me obter não posso não então acompanhando o conselheiro Nilo e o conselheiro conselheiro você não é os dois então empatou empatou para mim eu queria eu queria desempatar você lembrou aqui eu vou desempatar quem quer divergência quem quer não é só eu 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 acho só isso o conselheiro você não propõe só de onde que município que município que é Caçufo Caçufo eu também acho acho nesse momento agora como cabe recurso ordinário ainda então é o seguinte nesse momento agora que é mais prudente permanecer todas as solidárias então eu voto para o senhor Francisco então aprovado o voto para o senhor Francisco próximo na pauta de divergências do conselheiro Francisco Ramos 060-06 de 2018 município que é Ciara qualquer curso aí é o senhor conselheiro esses dois processos aqui é uma divergência nossa que é o Ministério Público de conta é os dois são eu vou relatar os dois são as demais processos 618 6100 todos os dois elas são lá de ISA e a denúncia a denúncia sem pé aí essas denúncias sem pé que chegam aqui e o que que aconteceu e dentro do rito que está aí eu analisei a denúncia e procurei não receber a denúncia que a primeira coisa da denúncia tem que receber a partir daí eu vou eu vou mandar então eu achei que não tinha elemento para receber mas como fala tem que ouvir o Ministério Público eu também disse Público aí o Ministério Público da assessoria falou não tem que ir a área técnica mas eu nem recebi a denúncia quem tem o papel de receber é eu e eu não achei elementos suficientes para isso então antes de dar andamento eu tenho que receber eu vou dar caráter sigiloso não vou vou fazer o que que é então eu achei não achei elementos é suficiente aqui para poder receber e como o Ministério foi para o Ministério Público não deu o parecer final botou um despacho falando que tem área técnica inclusive isso nós estamos vendo dentro do nosso rito aí então não deu o parecer definitivo do Ministério Público até o despacho dele falando que tem que ouvir a área técnica ele não concordou e por isso encaminhamos o processo para cá a denúncia alguma denúncia que o governador Jonas Júnior nós vamos caminhar para essa época de política isso vai ser dado o seguinte o portal transparência é uma das principais fontes de informação sobre a saída de gastos saída de gastos que foi analisando a planilha de frota combustível analítica da cidade de Aceara na cidade localizada a dornilha percebeu o abastecimento supostamente supostamente ele está escrevendo supostamente irregular da frota da referida prefeitura as notas de empenho comprovam que os carros e motos pertencentes a prefeitura de Aceara estão sendo abastecidos a custa do elado público o que tem errado isso? o cara está falando que os carros notas e empenho comprovam que os carros e motos pertencentes a prefeitura de Aceara estão sendo acessíveis a custo do erado essa denúncia devaimente é que tem erado por fim para se realizar uma administração pública séria transparente eficiência e honesta seria necessário que o prefeito adotasse o protegimento totalmente ao contrário ou seja cortar gastos desnecessários e economizar o mais possível nas despesas obrigatórias necessárias buscando assim realizar uma administração mais austera tirou essa é a denúncia então eu achei que é a denúncia que não merece eu vou botar esse processo para rodar para ver para esse técnico e também assustadoria mesmo a outra no mesmo vereador trata da denúncia de acumulação de cargo com o mandato do vereador a situação funcional do servidor que passa a desempenhar mandato deletivo é tratada com especificidade no artigo 38 da comissão investido o mandato federal está mandato do prefeito o servidor em hipótese alguma poderá exercer simultaneamente o seu cargo com o mandato dentro de tal situação que o servidor está sendo outro sim é muito desse modo por tratar de coemissão na turismo política e não meramente administrativa a prática de aclimação intervita no caso específico da acumulação de cargo se encontra o senhor José Reis de Oliveira funcionário público efetivo do município de Aceara com o porteiro servente da escola municipal João Damasceno cargo horário de 40 horas de semana período no atômio ao mesmo tempo possui o mandato do vereador com o verificado o disposto do município certa previdência o tribunal tem consultor do vereador não precisa de aprimão do cargo para exercer o mandato tendo compatibilidade de horário também ele mesmo faz o embasamento útil então essas duas denúncias que nós entendemos de não receber mas o ministério não deu parecer fez um despacho para ter que obviar a técnica o que nós não concordamos por sempre que para submeter aos senhores um voto no sentido de não receber a presente representação desde que a meta não possui elementos essenciais para a verificação dos aspectos dependentes da autoria e materialidade dos fatos trazidos assim a se esquecer não quer obrar por representantes de alinear na petição circunstâncias de possível ou provável ilegalidade arquivar e notificar o interesse do nome desse tema questão de razão a resposta desse aspecto pois não a gente como ouvidou o seguinte essa primeira denúncia a gente tem que entender ela é o seguinte fica parecendo que o cara não denunciou nada só que o que o cidadão quis dizer é que tem alguém servidor público que está abastecendo a moto e o carro dele particular lá na conta da prefeitura porque se não ficaram a moto da prefeitura é claro que se a prefeitura vai abastecer com a prefeitura se o carro for o carro da prefeitura vai abastecer com a prefeitura o cara tentou e o pessoal não soube entender a questão da denúncia essa denúncia está explícita é o seguinte alguém servidor público está abastecendo o carro que ele servidor público mas é dele pessoal dele na conta da prefeitura ah não mas não pode rodar por aí acho que deve rodar sim é claro que pode rodar um negócio desse arquivar um negócio desse aí está doido ah que isso o cara está denunciando que o cara da prefeitura está abastecendo a prefeitura isso não existe não 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 eu até quero dizer outra coisa ah eu quis dizer eu vou saber o que ele quis dizer você não está podendo escrever nilo pelo amor de Deus eu não quis dizer isso ele disse isso só tem um voto acompanho o conselheiro francisco não a questão é a seguinte que eu vi aqui pelo parceiro do ministério público ele só propôs um encaminhamento para a secretaria não analisou o mérito mas eu não atuei nesse processo o que tem os que eu atuei eu entendo que o relator tem essa competência para para sugerir um arquivamento mas antes de da deliberação encaminhar o ministério público mas o que aconteceu aqui nos autos que pode ter até confundido o ministério público é que vossa excelência apesar de fazer um arrasoado inicial com relação a possibilidade de arquivamento na conclusão vossa excelência apenas encaminhou ao ministério público não há uma proposta de arquivamento e os que eu recebi nesse sentido havia uma proposta no final de arquivamento e encaminhamento ao ministério público para manifestação então talvez isso tenha confundido um pouco o procurador que eu estou aqui porque não há uma posição conclusiva aqui no voto de vossa excelência só encaminhou para avaliar conveniência ou não de arquivamento mas não propôs na conclusão o arquivamento isso é como eu já recebi processos semelhantes em que há essa proposta e aí a gente pode concordar ou discordar mas quem decide aí é o relator e o plenário mas nesse caso aqui o parecer do ministério público realmente não fez análise da questão então fica difícil manifestar eu só tenho esse reparo a fazer com relação ao encaminhamento que a consciência deveria já ter firmado na conclusão apesar de do texto daria a entender essa possibilidade mas eu entendo realmente que o relator tem essa competência para evitar a tramitação de processo sem necessidade mas faltou essa conclusão e você pode ter confundido o procurador que atuou nos autos e aí não foi feita a análise não foi feita a análise da matéria de fundo pelo ministério público foi feita um encaminhamento e aí gerou esse problema mas eu realmente entendo que o relator de denúncia assim como o ouvidor tem essa competência de sugerir o arquivamento só que no caso aqui na conclusão a excelência não fez a sugestão deixou a cargo do ministério público essa manifestação então acho que isso pode ter confundido pois não realmente é o seguinte o nosso assessor ele não faz um parecer eu vou fazer o voto vou fazer o relatório e trazer o acordo para cá então eu vou fazer um parecer aqui para mandar para o ministério porque eu fiz um despacho um pequeno relatório do que que tratava e e e isso aqui ó é a fim de realizar o juízo primário de admissibilidade percebi que a meu sentido o fato nesse expediente carece noticiado carece pois que elemento essencial para a vergação por essa cor qual seja materialidade não podendo sequer ser recebido como denúncia e apresentação o vereador noticiante não logrou delinear na petição endereçada ao tribunal circunstância de possível ou provável irregularidade e legalidade fazendo observar tão somente que haveria a acumulação por parte do Cisê Reis da Silva de mandato do vereador do cargo do seguidor do município situação essa permitida o próprio vereador escreveu e lá aí eu falo pelo esposo então eu vi isso e tinha que ir arquivar eu vou mandar um parecer aqui um estudo maior como disser tudo eu fiz esse despacho relato isso pelo exposto em caminho ao ministério com a solicitação que esse tem atenção ao fluxo sobre um indigente com a apuração de denúncia e repenestrição permitam parecer conclusivo acerca da conveniência ou não de arquivamento do expediente então no meu entendimento não tinha elemento eu nem ia receber e arquivar eu não eu não faço um parecer eu fiz o despacho dentro do despacho eu fiz o resumo da história para que o ministério público pudesse manifestar então foi esse entendimento que a gente tem mas tem uma diferença seu presidente parece que o nosso organo é um fluxograma de processo parece que realmente tem uma exigência que na área técnica falar mas está errado quem primeiro fala uma denúncia e apresentação é o conselheiro relator ele vai admitir ou não eu sei o que a área técnica ou não o programa permite um caso de vossa excelência não aceitando realmente já foi o que eu fiz certo tem discussão independente dessa questão aí que eu acho que o conselheiro está coberto a razão ele teria essa competência a gente até olhou o fluxograma para confirmar isso mas eu acho aí é um vereador né nós somos auxiliares da câmara como o conselheiro Nilo falou eu acho que a gente podia abrir vista para ele vir esclarecer essa situação porque pode realmente ter sido uma dificuldade de expressão porque é um absurdo ele vir falar que o cara estava lá abastecendo um carro da prefeitura coisa que é normal eu acho que ele quer dizer realmente o que o conselheiro Nilo entendeu eu acho que devia abrir vista para ele a gente tem que o máximo possível fortalecer né a senhora apresenta um voto desse sentido eu você vê se apresenta o voto nesse sentido ou não apresenta sim tem dois rolos pois é primeira coisa nós estamos no opo eliminar eu não estou recebendo a denúncia meu voto é não receber a denúncia então não vai apresentar um outro voto vai receber a denúncia e vai oportunizar de manifestar novamente é interessante o seguinte como a conselheira me foca na situação dessa eu vou olhar aqui mas nessas outras que arquivou nessas outras que arquivou foi dada oportunidade de saber abriu-se vista abriu-se vista mesmo é que vou o processo que vem dentro da casa assinado um vereador que não dá conta de apresentar uma denúncia não dá vai assumindo aqui a presidência você já viu fazer um atendimento da presidência então nós temos dois votos a conselheira Maria Tereza abriu a divergência apresentando o voto acolhendo a denúncia apresentando o voto de abertura de vista é isso? é um acatamento vamos dizer é um conhecimento excepcional e com aberto de vista para que ele possa trazer melhor mais elementos explique melhor o conselheiro Francisco pelo arquivamento com a notificação dos interessados apresenta a decisão é encerrada a discussão está portanto em votação como vota o conselheiro Nilo Rezende como vota Maria Tereza como vota o conselheiro Valcenobras conselheira Maria Tereza compõe o conselheiro Francisco o conselheiro Sérgio Cardoso compõe o conselheiro Francisco 3 a 2 3 a 2 então abertura de vista ao ao denunciante a abertura de vista aprovado vota o conselheiro Maria Tereza próximo secretário de igual forma ao 607 2008 no conselheiro Francisco os dois iguais ok ok então 51 51 2014 e Pameri eu vou só aguardar vou registrar aqui para ver o resultado desse processo aqui nós temos um impacto para isso é para trabalhar não eu não sou um impacto para isso não eu não trabalho eu sou um pouquinho rolando fechar o vidro rio eu estou trabalhando de graça processo de Pameri processo de Pameri anunciado 051 51 14 dados do embargo de divergência então não é embargo de declaração embargo de divergência as cotas de 2013 e os pareceres aqui foram apesar de manter irregularidade das cotas nesse caso eu estou acompanhando aqui o Ministério Público e a Secretaria e a Catana esse embargo porque o que acontece aqui são duas irregularidades e tem essas pontas tem outras irregularidades mas as duas embargadas é o seguinte ele informou um valor de suplementação de crédito ao Cicom e apresentou papel de outro valor então a divergência é essa situação essa é uma e a outra era uma questão do parcelamento tinha a dúvida da questão do valor pago do parcelamento que ele informou no Cicom e os papéis que foi no processo então o tribunal já é um tempo o seguinte porque o senhor o senhor que eu cheguei antes aqui no tribunal antes é o seguinte o cara errou informava errado no sistema o tribunal autorizava ele reprocessar a contabilidade mandava tudo de novo e de janeiro corrigia então já tem um tempo que o tribunal não aceita o tribunal tem que esse erro que ele fez na contabilidade informada no sistema ele tem que fazer futuramente com lançamentos contábeis anulando aquilo que foi feito errado antes reprocessava a contabilidade e isso trazia um transtorno com insegurança para o tribunal mas o tribunal adotou o seguinte olha se no sistema dá um valor você me traz papel e fala que é outro valor o tribunal tem que acatar não vou acatar o papel então nesses dois casos aqui foi mantida a irregularidade depois que ele o tribunal apontou a divergência abriu o visto ele trouxe o papel falou, explicou e o tribunal manteve as duas irregularidades e tem outras contas do tribunal que trazem aqui os outros acordos que o tribunal ressalvou essa irregularidade dentro disso então são duas irregularidades e essas duas que eu citei para vocês a questão da contra de suplementação que um estava informando 37 milhões dá 37 milhões 712 e no sistema estava 40 milhões e a questão do pagamento parcelamento de dívida no RPPS essas duas irregularidades a secretaria e o ministério concordaram em assalvar isso então nós no embargo de divergência estamos ressalvando isso mas as contas continuam irregulares essas duas irregularidades 1 e 5 são ressalvadas nós tiramos elas tiramos as multas respectivas referentes a essas duas irregularidades mas mantemos os demais termos na decisão recorrida que não foram devolvidas esse tribunal com apreciação então as contas continuam julgando irregular do senhor Jânio Antônio Carneiro município de Paraní no exercício de 2013 em razão das irregularidades 2, 3, 4, 6 que são citados aqui as outras ressalvam mantido e tinha a multa por atraso no valor de 400 reais então o nosso voto é nesse sentido 85-21-2013 Santa Fé de Goiás O processo de Santa Fé é um processo de emergência é um recurso de revisão ao aproveitamento de Cleidiane Aguiar Pereira e outros ela esse processo de aproveitamento foi feito ela foi registrada em 2008 e o que que acontece esse processo chegou a nossa mal com os dois parecidos pela pela antena irregularidade olha olha a situação é aquilo que às vezes a gente tem que realmente sair dentro da nossa postura da legalidade escrita e verificar a situação real do que acontece esse esse pessoal aqui são agentes comunitários de saúde eles começaram a trabalhar no município em 2000 2001 2003 quando eles começaram a trabalhar esse programa de agente comunitário foi 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 feito quando foi lá em 2007 2007 2008 veio a emenda da constituição e veio a permissão para que esse pessoal que era contrato prazo determinado tinha determinadas regras feitas como se fosse adentrada a administração como funcionário efetivo e tinham as regras para que fosse cumprido então é nesse caso específico lá em Santa Fe o que está verificando é que para que esse processo fosse esses servidores que prestava serviço fosse ingresso na administração com funcionário efetivo eles tinham antes de ter sido feito um curso de agente comunitário de saúde a secretaria de saúde do estado tinha dado esse curso e tinha passado um processo de certificação nomeado uma comissão para certificar que esse processo estava regular e nessa comissão tinha que ter um membro dos sindicatos trabalhadores na saúde ou da federação goiana de agentes de saúde que já existia nesse caso aqui quando o município fez essa comissão para certificar isso não indicou um membro desse ou não tinha no município não indicou e fez a certificação veio para o tribunal o tribunal falou está ilegal essas pessoas porque na comissão não tem esse elemento isso foi em 2007 em 11 anos e a pessoa continuou lá recebendo trabalhando e nem essa situação aqui agora em final vota os parceiros falaram não pode receber recuso está ilegal e aí está trabalhando há 18 anos no município e aí você vai mandar para a rua que não tem estava gerando inclusive um mal estar lá na administração então diante dessa situação nós estamos trazendo atual prefeito fez uma tentativa de remendo fez uma nova comissão chamou representante da federação agora para olhar o processo para abologar aquilo e reconhecer esse pessoal que está trabalhando esse tempo todo lá juntou-se isso aos processos na tentativa de reclamizar essa situação então o que nós estamos propondo aos senhores dentro desse aspecto aqui e é essa a história desse agente comunitário de saúde lá de Santa Fé o prefeito teve aqui com a gente e inclusive esse documento a gente esperou ela trazer aqui então nós estamos conhecendo excepcionalmente o presente pedido de revisão apesar de não se enquadrar nessas hipóteses portanto não cumprir todos os pressupostos em virtude do interesse público precisando princípios da verdade material no mérito da aprovimento parcial para reformar o acordo 049-54-2015 no seguinte termo registrado pela legalidade dos atos de aproveitamento de Cleibiane Aguiar Pereira e outros ocupando o cargo de agente comunitário de saúde do município de Santa Fé manter o acordo 049-54-15 no seguinte termo aplicar a multa ao Sr. Gilmar Batista Teixeira prefeito do município de Santa Fé na gestão 2007-2008 no valor de 1.251 porque o tribunal fixou prazo pra ele ir lá pra arrumar esse trem e ele não fez e aplicar a multa ao Sr. Carlos Antônio Siqueira Dias prefeito de Santa Fé gestão 2009-2012 descumpriu o prazo fixado do tribunal a apresentação de documentos sem justa causa então essa é a proposta de voto verdade Sr. Presidente me preocupa que são provavelmente os valores da multa a cidade também muito pequena valeu muito a depada essas multas 1.251 reais a gente por o sinal aqui colocando a vida a vida de muita gente paga 200 mesmo com toda a revisão aí o endurecimento da o processo de revisão nós não reposimos problema tá certo não perfeito normalmente nessa fase já fica prejudicado a redução da multa perfeito eu ainda vejo assim olha por omissão desses prefeitos olha o transtorno que trouxe para o município olha o transtorno que trouxe para esses cidadãos que estão trabalhando lá toda essa consequência então é grave a omissão deles naquilo que podia ter feito na época tão mais fácil hoje teve aí comissão vereadores funcionários porque qual a decisão no tribunal de mandar dispensar mandar dispensar os servidores é muito complicado para a discussão em se a discussão e votação aprovada próxima na pauta de urgências do conselheiro Francisco Ramos 06213 de 2018 município Formosa esse de urgência é uma cautelar nós emitimos na sexta-feira passada e a denúncia de suposta irregularidade do procedimento do estatório pregão 019 de 2018 pregão da contratação empresa especializada prestação de serviços de limpeza e conservação de vias públicas então nós estamos acompanhando aqui os pareceres da área da área técnica aqui da Ministério Público abstém de prosseguir o pregão informar o contrato essa aqui é do Ministério Público e também da nossa área técnica no caso da área técnica a área técnica entendeu de não dar cautelar certo e o Ministério Público entendeu que era preciso dar cautelar olha só olha o tanto de coisa exigência de comprovação de registro da empresa de seu responsável no conselho de administração uma empresa para fazer serviço de lixo está registrada no conselho de administração deficiência deficiência de projeto barco teve referência obrigatoriedade realização de visita técnica que fosse realizada como funcionário do quadro da empresa previsão de vitalícia quanto a inabilitação na fase de credenciamento exigência de comprovação de vício trabalhista previsão de tipo de licitação menor a preço global previsão garantia apenas no termo de referência embora tenha um cunhado de irregularidades e não dá para realmente seguir o ministério entendeu que tinha que dar essa cautelar nós emitimos a cautelar então submetemos aos senhores ao referendo dessa cautelar foi uma denúncia recebida aqui via ouvidoria então nós submetemos aos senhores voto no sentido de referendar a medida cautelar 02-2018 com suspensão imediata do pregão presencial bem com todos eventuais a atos relacionados até o anterior e a liberação então vamos ver a abertura de vista e encaminhar a secretaria de fiscalização de obras e ao ministério com os pontos na pauta de vistas do conselheiro Sérgio Cardoso o primeiro processo seria o Itapuranga 7798-2012 todavia o relator o conselheiro Maurício encontra-se de férias nesse mês de maio então há necessidade de prorrogação ainda na pauta de vistas 45-17-2014 município de Vila Boa Vila Boa é devolver sem manifestação quem que é o relator? conselheiro Vasco conselheiro Vasco mantém o voto? Vila Boa mantém mantém é porque eu li a pauta e eu não vi essa vista não que estava que era de minha relatoria mas mantenho o voto também discussão voto apresentado pelo conselheiro Vasco em caso de discussão e votação aprovada próximo 10-685-2014 Itapuranga Vistas também? Vistas também 10-685-Itapuranga eu não acompanho devolvo e acompanho o voto do relator quem relator? conselheiro também necessidade de prorrogação também conselheiro Maurício Maurício? então próximo Valparaíso de Goiás 31-48-2010 Valparaíso estava com pedido de vista para mim, não é isso? isso bom, devolver também isso aí quem relator? conselheiro Daniel Brun senhor Daniel senhor conselheiro Daniel você é esse que relator isso aí vai ter o nosso voto então, em discussão em discussão e votação posso dar alguma coisa? não estou perguntando qual vai ser 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 senhor presidente poder legislativo prestação de contas de 2009 Valparaíso de Goiás a secretaria de recursos através do certificado 1192 opinou pela rejeição das contas com multas de 5.500 reais e débito de 72 mil em virtude das falhas apontadas no certificado o Ministério Público de Contas por sua vez concordando com a unidade técnica o Ministério Público de Contas editou aqui um parecer nós estamos aqui comungando com a unidade técnica e com o doutor no setor de contas fazendo um reparo que diz respeito ao débito pois o quadro da secretaria de recursos consta um valor de 95 quando o correto segundo a proposta não segundo a própria secretaria é de 72 nós estamos apresentando o voto pela rejeição das contas o senhor Walter Matos Dutra gestor da Câmara do Escola de Valparaíso exercício 2009 aplicação de multas e essa imputação de débito nós oportunizamos aqui defesa esteve conosco inclusive o ex-presidente dessa corte o ex-volga mas infelizmente não foi esclarecido aqui todos os fatos nós temos portanto portanto esse é o nosso voto acolhendo primeiramente as manifestações da eternidade técnica e do Ministério Público de Contas o que devia ser presidente eu fiz o projeto do Ossetor próximo pauta simples conselheiro Nilo Rezende nós temos dois processos também a discussão dois processos eu tenho do conselheiro Nilo Rezende a discussão é votação aprovada o próximo pauta de vistas do conselheiro Nilo Rezende ao 13.609 foi pedido de vistas já do conselheiro Bolsonaro Brás seria o Itarumã o 19.82 2014 mas não tem como devolver pois o relator é conselheiro Maurício prorrogado então na pauta de divergências conselheiro Nilo Rezende processo 7155 2017 água fria de vistas Sr. Presidente é só para não tendo interesse de mais permanecer com as vistas não fica prejudicado continuo com Maurício eu não tenho interesse mas só pode devolver quando o relator voltar agora é só para ser prático eu não quero mais não tem interesse quer dizer não vai prejudicar nada do voto dele sim eu não vou mudar mérito para nada mas nesse aí que eu sabia que você é retirado eu posso não concordar com Maurício eu não vou pensar na processão que eu faço esse processo esse processo todo se eu concordar com ele sim se não eu retiro porque o problema eu deixo para o Maurício qual que é o número dele? é só esse não porque ele está por ano também tem outros são três são três são quase tem mais são os três são os três processos podia olhar todos eles é porque esse aqui já tem já umas dez sessões só vou perguntar o seguinte para você quando for o caso dos outros conselheiros vai ser da mesma forma? porque até hoje não foi né toda vez que eu estou substituindo em algum conselheiro que o conselheiro não está presente fica adiado para a volta dele eu não voto deixa assim então deixa assim quando é vista? não é verdade é vamos deixar assim o Vasco tem razão tranquilo já retiro o que disse e tal etc na pauta de divergências água fria de Goiás água fria 7155 predoa executivo contas de governo 2016 recurso ordinário a gente vê na reforma do acordo 218 João de Deus Silva Carvalho prefeito aqui esse voto é simples só a questão de aqui nós estamos divergindo uma questão em cima de uma razoabilidade de uma proporcionalidade no que alega o recorrente que a despesa da ordem de 460.131 a favor da empresa construtora Vale Rio Negro Limitada decorre de empenho emitido em 22 de 5 de 2012 para firmar convênio com o governo do estado de Goiás e que não se concretizou existe alguns casos assim não são poucos ficando ao valor inscrito na conta de restos a pagar e não foi cancelado pelo setor de contabilidade tudo bem vamos lá qual que é essa diferença de apenas 4.682,20 correspondendo aproximadamente 0,03 0,03 da receita orçamentária que é de 14.290 do exercício 2016 folhas 27 e 28 pelos postos levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade dos artigos já conhecidos por toda a nossa excelência com relação a multa de 4.600 imputada ao gestor considerando as ressalvas constantes das falhas item 1 e 2 do voto relator nós já vamos aqui desconstituição da multa 2 e 3 no valor de 300 cada um reduzindo o valor total da penalidade de 4.600 para 4 mas não é apenas seguindo nenhum critério que acontece que num critério dele onde foi salvado aqui os 600 realmente saiu do 4.600 por só no quadrante já está dizendo lá conhecendo o recurso ordinário de depósito num verdade provimento ante as ressalvas das irregularidades em cada dos itens 1 e 2 do voto relator fase 1 reformando-se a decisão proferida no acorde 0.208 barra 18 no sentido de manifestar a calma municipal de água fria de Goiás o parecer prévio pela aprovação com ressalva as presentes contas de governo 2 manter as ressalvas constantes dos itens 3, 4, 5, 6 e 7 do voto relator da decisão ocorrida 3 desconstruir a multa 2 e 3 do valor 300 cada um nos termos das análises 1 e 2 do voto do relator da decisão recorrida reduzindo o valor total de 4.600 para 4 como já havia especificado anteriormente manter os demais termos do acorde evidências documentos SICOM e etc esse é o nosso voto em discussão voto vota pela aprovação das férias em discussão votação aprovada próximo 6763 2010 Mara Rosa espera um pouquinho espera um pouquinho não, espera aí Mara Rosa não é isso? isso poder legislativo contra gestão do mil nove embarque institucional aqui o Ministério Público não está entendendo porque ele nunca aceitou essa questão do voto institucional por entendimento secretário de recursos exceto a relação de redução do valor da multa aplicada em razão da entrega intempestiva das prestações de contas do mês de julho novembro e dezembro de 2019 presente vota em conhecimento dos embarques da declaração institucional no merda de provimento parcial que é um assinamento de regularidade do item 13.1.7 13.1.9 13.2.2 14.2.2 14.2.4 14.2.5 mantendo o julgamento da irregularidade das presentes de congestão em razão da permanência da irregularidade da contada nos itens 14.2.1 14.2.3 e desconstruir o débito de 115.322 nos termos das análises dos itens 13.1.9 14.2.4 14.2.5 manter as multas dos valores de R$ 1.600 e R$ 3.000 aplicadas de favor ao gestor e a corrente das entregas de TPC e as prestações de contas dos meses de junho e novembro de dezembro 09 julgamento pelas regredades das contas respectivamente é ressalvar que na nasce deste recurso as informações prestadas se com e destaque esse é o nosso voto só faltou só faltou aqui a questão de uma certidão que foi colocada logo após as contas de gestão do IP14 Carlos Roberto Queiroz nós estamos aqui em divergência do pensamento exposto da Secretaria de Cursos posteriormente referendado pelo sistema público de contas e dessa forma diante das alegações do começo apresentado o gestor considerando ainda que nas análises das presentes contas do fundo municipal exatamente esse fundo que deixou de estar apresentando coisas corriqueiras e dos municípios vários municípios nós enfrentamos essas dificuldades não foi verificada regredades que comprometem a gestão da saúde do município que excepcionalmente entender que a regredade pode ser considerada como é salvada considerando a multa no valor de 100 reais aplicada em razão da prática de hábito de gestão ilegal ilegítimo ou antieconômico deve ser afastada conhecendo o recorde de visão interposto no mérito e dar-lhe provimento parcial antes da ressalva da regularidade apontada no item 14 do certificado da fase primeira mantendo-se no entanto as ressalvas constantes das sub-itens 11.1 11.3 11.4 do item 18 desconstruir a multa de 100 reais imputada ao gestor recomendar a progestão que em caso não possua promorra imputação de primeiro manifesto sem tendo ressalvas dos itens 11.1 11.3 1.4 18 2 desconstruir a multa de 100 recomendar o atual gestor promulga a implantação do órgão de contabilidade próprio do município sendo contador servidor efetivo para evitar descontinuidade das elaborações das contas do município dando maior consistência na prestação de contas 4 recomendar ao atual gestor observa a lei 4 320 basta 104 e 5 ressaltar que a aferição da prestação de contas dos documentos constantes para os certifícios foram considerados sob o aspecto de veracidade ideológica e esse é o nosso voto nesse sentido em discussão voto encerrado em votação aprovada próxima 43 52 2003 Pirinópolis há um indicativo de vista do conselheiro Sérgio Cardoso nesse processo presidente isso é só uma questão que eu queria que já decidisse sim mas ou mais ou menos se fosse suplenta aqui Pirinópolis um dia que eu estava aqui eu estava até no telefone ali e estava enfim depois eu vendo aqui o voto do Sebastião e eu entendi que ele era bastante prudente claro que é é algo eu estava querendo inclusive já que está com vista para o conselheiro Sérgio Cardoso pudesse estar analisando o voto do do Sebastião Monteiro que inclusive penso em refluir do meu voto para acompanhá-lo só que se eu estiver já com essa intenção muito obrigado pela prestação de atenção então próximo é presidente eu pediria desculpa eu vou me ausentar eu tenho faleceu o pai de um grande amigo meu e como o velório o sepultamento é agora 530 lá na saída de Bela Vista eu vou é só uma questão de é o pai do Adão aqui da Audimix quem que é mas ela é lá de Quilópolis a Audimix é internacional menino de Tubiara mas Vossa Excelência que saiu de um lugar e veio para cá todo dia não gostaria mas vai morrer um amigo seu vamos ficar praticamente sem Vossa Excelência de onde ele vem é tão colado vamos lá vamos lá porangatú 19956 2017 porangatú estou convergindo com o Ministério Público de Contas creio que vou ser mais rápido conhecer o presente recurso por estar em requisito e dar-lhe provimento parcial no sentido de declarar a ilegitimidade do ex-presidente da Câmara Municipal de Pó de Pó de Angatú senhor Edmilson Andrade para entender para realizar as diligências solicitadas por essa corresponde no presente processo já que não é mais presidente da Câmara porangatú desde 31 de 12 de 2017 mantendo o outro na relação processual já que o edital do convite 01 de 2017 foi realizado na gestão podendo após toda a instrução processual o caso seja confirmado qualquer guardado se ele responsabilizar algumas determinações esse é nosso voto é discussão o voto é discussão o voto se quiser para que a perfeição momentânea ali para a gente não é esse momentâneo isso aqui é um agravo é um cautelar agravo é um cautelar ele está dando conhecimento do presidente deu provimento parcial legitimidade do presidente para atender e dirigir ele ainda só continua chamando já que ele não é mais presidente entretanto pode determinar que após o presidente eu estou falando isso é pouco mas mas não 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 você só falou que o que saiu não é responsável quem é o responsável não não de fato deixa eu só nós temos voto por completo resumido pode deixar sua cabeça porque eu estou doado mesmo o Luiz Sérgio o que ele fala voto convergente entendo que estão presentes os requisitos de visibilidade e tal concordo em conhecer o presidente agravo como expuseram a unidade técnica e o Ministério Público de Contas quanto ao mérito de vício da Secretaria de Citações era apenas quanto a proposta de encaminhamento do mérito já que a unidade técnica manifestou-se no sentido de reformar a decisão ensarada no acordo do 247-18 devendo constar como responsável pela adoção das providências determinadas pelo Tribunal de Contas em diante do atual presidente da Câmara Municipal de Procurador o senhor Valtan Roberto Glória o que esteve lá até 31 de 12 de 2012 o Edmilson Domingos de Andrade esse aqui ele foi presidente até esse período nós estamos mandando que seja através dele que hoje o atual presidente já não vai mais mas fica momentâneo qualquer coisa não é momentâneo o que acontece o acordo talvez o seu voto tem isso aqui mas o acordo não tem o acordo só está exonerando o presidente anterior da responsabilidade não está falando assim no sentido de declarar a imediatividade do ex-presidente da Câmara do Edmilson para atender a diligência solicitado por essa corte não é mais presidente mantendo entretanto em relação mantendo entretanto na relação processual e aí cabe considerar que a medida cautelar 03 de 2018 não quero ver o acordo é aquilo é aquilo é o meu voto pois é mas o que vale é o acordo que nós votamos pois é no acordo não está falando quem vai atender a diligência podemos então deixar votado e melhorar a redação não tem problema nenhum claro é o que está aqui é o que está aqui no voto é fácil essas devidas considerações e prudentes que foram acho que até seria pertinente colocar citar o presidente até por aéreo porque esse processo como ele não tinha vindo com ele às vezes se publicar no diário não fica sabendo isso o meu pessoal vai cadê-lo o que o conselheiro está dizendo nós vamos atender 100% as sugestões de vossa excelência em discussão votado com as devidas mudanças e recomendações do conselheiro francisco a discussão e votação aprovada com as devidas recomendações e a creche do conselheiro francisco 15-350-2003 São Luís do Norte Embargo declaração excepcional o meu voto a convergente acaba o parecer do ministério de contas manifestando pelo não provimento do embarque da zona perda do subjeto porquanto a duplicidade de débito já foi desconstruída na 28ª sessão técnico-administrativa na ata 021 barra 2017 processo 140 25 barra 17 estou disposto essa reeleitoria vota um sentido que seja adotada a minuta do acordo de ordem subjetiva dos colegiados estou aqui acompanhando o ministério uma confusão não percebi esse de onde está aí discussão? discussão discussão pois não só confiaria leu que essa história tem posicionado de diferença na própria procuradoria e aqui também na sessão anterior eu votei acompanhando uma posição do especificamente procurador aqui presente que seria e tem mais o que tem é que a coisa empurra para lá eu tenho certeza que ao que você sair eu saio eu saio quem vai contra? está em discussão tem discussão tem discussão tem discussão já ninguém discutiu não? não eu vou encerrar a discussão em votação aprovada com voto contrário não, não deve estar até concordando concordando? então eu vou relatar o São Miguel do Araguaia então próximo 1663 2017 São Miguel do Araguaia não vai que se acionou também da mesma forma exatamente aqui 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 o seguinte como a ex-presidente esteve lá no nosso gabinete e eu entendo eu acho que é prudente é importante todos vocês já prestar atenção nesse modo aqui quando se fala o do Adécio e a Câmara segurar lá os 70% dependendo do município às vezes cai a arrecadação o de 70 passa para 70,5 foi o que aconteceu aqui na questão da da nobre colega ex-presidente da Câmara que hoje é vereador ainda considerando uma visão macro dos fatos e das circunstâncias envolvidas pelo índice que deu apenas 0,85 não chegou nem 1% não deu nem 71 manifesto considerado como ressalva a zero verdade de 88 com base nos princípios da razoabilidade para o personalidade do dispositivo do artigo 12 2 da lei 15 9 5 8 07 tudo disposto que o ex-presidente do embargo da criação de deposto que o mérito da de movimento ante a ressalva de reprodáxia de cá reformando essa decisão preferida do acordo 307 de 2018 no sentido de julgar regulares com ressalvas as presentes contas de gestão 2 desconstruir a multa de mil reais até porque estou ressalvando aplicada ainda a favor da gestora observa que a aferição da prestação de contas documentos constantes do banheiro e aí será que ele gostou de praxe esse é o nosso voto esse é a discussão esse é a discussão votação aprovada próxima falta simples do conselheiro volcenor braxe que erosa um processo falta de vistas do conselheiro volcenor braxe processo 6643 2013 mairo potaba provação de vista presente aprovada próxima 4061 2013 mineiros fundelos esqueci o presidente nós fizemos uma abertura de vistas para o gestor e não foi encontrado foi devolvido aqui para o tribunal depois nós localizamos o endereço e agora nós estamos fazendo o pedido aqui para juntar documentos mesmo depois de vencido o prazo porque não foi localizado a pessoa e determinada secretaria de contas de mediação que proceda uma análise técnica das justificativas e dos novos documentos apresentados 8774 2012 Valparaíso Goiás e Pasval Saúde Pasval Voto aqui de Valparaíso presidente trata-se de embargos de declarações excepcionais em que a secretaria manifestou pela regularidade com ressalva o ministério público não acatou e o nosso voto é de acatar a secretaria de contas mensais de gestão inclusive retificando o valor da multa aplicada o meu voto é no sentido de conhecer os presentes em barra de declaração excepcionais e no mérito da desprovimento parcial reformando-se consequentemente a decisão contida no acordo ACIM nº 13181 barra 2002 para lugares regulares com ressalva as contas de gestão de José Ayres Lopes filho gestor do Ipazval Saúde Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos de Valparaíso no exercício 2011 ressalvar os itens 3.4 manter as ressalvas indicadas nos acordos 1 e 2 desconstituir a multa no valor de 3 mil reais fundamentada no artigo 47A da lei orgânica e manter as multas decorrente à interpretividade no valor total de 2.800 reais é esse o voto é isso que o senhor vota são dois votos dois votos o senhor Francisco o senhor relator o senhor Francisco ele não analisou o mérito então são dois votos então o senhor Francisco não recebe o curso o senhor você não vai ter esse como voto a vossa excelência o senhor Daniel está aprovado próximo na pauta de urgência do conselheiro Bolsonaro Brás 15959 2017 Carpone trata-se de denúncia que prega um presencial o senhor presidente em que a secretaria de fiscalização conheceu julgou o procedente alertou e determinou o arquivamento e certificaram os interessados ao ministério público pelo arquivamento do presidente feito sem julgamento do mérito em razão da perda do interesse processual o meu voto acompanha acompanha em parte exposto pela secretaria licitações em parte do assinamento do ministério público desta forma apresenta o voto no sentido de conhecer a presente denúncia por preencher os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 203 do regimento interno tribunal de contas do município do estado de goiás dois declararam que foram deputadas as seguintes irregularidades desclassificação incorreta da empresa pai e filha construção e paisagismo limitado falta de registro dos acontecimentos da sessão pública do certame em momento oportuno três revogar a cautelar concedida por meio do acordo 083 31 17 quarto alertar a pregoeira senhora Maria Rosa de Souza CPF 03660 371 89 para que lavre em ata circunstanciada a data de ocorrência dos acontecimentos das sessões de licitação além de realizar julgamento da proposta de habilitação em conformidade com a lei 10.520 barra 2 quando se tratar de modalidade de modalidade pregão cinco determinar o arquivamento dos autos tendo em vista a perda do objeto da presente denúncia haja visto o cancelamento do certame sem certificar essa decisão aos interessados é isso o voto o voto senhor presidente recentemente foi houve uma decisão plenária no sentido que em processos como esse em que há uma posterior perda de objeto porque se cancelou um pregão um certame mas na época da da denúncia havia irregularidade e foi constatada tanto que o conselheiro relator declarou que foram detectadas as seguidas irregularidades desclassificação incorreta da empresa e falta de registro dos acontecimentos na sessão pública no certame então ficou deliberado que nesses casos o tribunal julgaria procedente mas depois por perda de objeto determinaria o arquivamento isso é uma decisão recente do plenário para uniformizar esse tipo de de acontecimento de processo porque no momento da denúncia havia irregularidade foi constatada o tribunal abriu vistos e o órgão judicionado acabou cancelando o certame mas como houve realmente a irregularidade decidiu-se aqui no plenário que se julgaria procedente a denúncia e depois determinaria o arquivamento tendo em vista a perda de objeto como está no voto da excelência então só para meu primeiro item é assim conhecendo a presente denúncia não é esse conhecer mas julgá-la procedente faltou o julgamento pela procedência para o objetivo aqui é uniformizar esse tipo de procedimento no tribunal então é discussão em votação aprovado com alteração já sugerido pelo ministério público pois não esse processo de menino ele foi retirado de pau não foi votado agora foi votado e aprovado agora ele foi aberto vista mas não encontraram o gestor foi devolvido mas isso não era o maripotaba não não menino menino mas ele total maripotaba eu prorroguei a vista pegou vista não é o seguinte esse é o mantido meu voto tinha dois votos qual? meninos? meninos são dois votos? é vista minha eu pensei que você não é preliminar foi juntada foi juntada foi juntada foi juntada foi juntada juntada do documento qual? esse ministro mas ele não deixou de ser qual preliminar pois é não foi juntada a juntada não foi maripotaba não? não a maripotaba eu prorroguei a vista a maripotaba a maripotaba foi prorrogada foi eu desconcertei ele aqui perto das coisas prorrogada juntou o documento ele votava não? ele votava não? só prorroguei isso juntou o documento nesse aqui meninos então é uma preliminar no discutir porque essa é a vista um voto meu esse menino então juntou o documento o voto para isso que eu mantive o voto foi vencido então isso exatamente é correto pronto pronto próximo 1587715 cristalina terra crise antes seu presidente eu só queria alertar os senhores conselheiros que venceu o prazo dia 30 de abril para responder o questionário da higiene e 75 municípios não responderam três vezes mais do que o ano passado então eu pedi eu pedi aos senhores conselheiros que pudessem fazer isso amanhã para a gente ligar novamente para reforçar o pedido acho que todos os conselheiros receberam hoje as informações de quais municípios que estão faltando a começão dessa manhã a começão do que o presidente da minha área e outra e a gm que bem quando ele está funcionando que eles têm uma saída de processo tem um telefone vou alertar eles também a gm e a gm outra coisa também senhor presidente ainda não é bom enquanto senhor presidente eu vou relatando aqui o processo do cristalino está se formado de conta especial secretaria de conta de gestão foi pela regularidade das contas da senhora Atimo Bacelar Santana pela regularidade das contas do ex-gestor Nader Franco de Oliveira o ministério público também acompanhou a secretaria e o meu voto é no sentido de redução de multa aprendendo redução de multa então julgar regulares com ressalva as tomadas de contas do senhor Atimo Bacelar Santana ex-gestor municipal período 1º de março de 13 a 7 de março de 13 dois julgar irregulares as contas tomadas de responsabilidade do senhor Nader Franco Oliveira ex-gestor municipal período de 8 de março a 31 de dezembro de 13 imputar multa ao senhor Nader Oliveira de 1.100 reais é isso o voto em discussão voto encerrado a votação aprovada próxima 2472 2017 Formosa 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 foi a análise da secretaria pela concessão de medida cautelar notificar o senhor prefeito e o senhor secretário o ministério público pelo defendimento cautelar e o meu voto no sentido de que não há necessidade no primeiro momento de concessão de medida cautelar desta forma apresenta o voto no sentido de 1 não conceder a medida cautelar pleiteada 2 determinar o senhor Ernesto Roller atual prefeito de Formosa e o senhor Tibério Fábio Soares de Freitas atual secretário municipal de saúde que limitem a duração do procedimento disciplinado no edital de chamada pública 0117 as contratações dele decorrentes até o final do presente exercício 31 de dezembro 18 que faz parte também das sugestões aqui da secretaria e do e se abstenha celebrar novos contratos para esse período determinar o senhor Ernesto Roller atual prefeito de Formosa o senhor Tibério Fábio Soares de Freitas atual secretário municipal de saúde que até o final do presente exercício 31 de dezembro 18 promove a realização de concurso público para a substituição das contratações precárias presenciamento contratação temporária comissionadas para todas as funções oferecidas pelo edital de chamada pública número 0117 promovendo se for o caso a criação de cargos cuja necessidade foi demonstrada o procedimento em destaque e que porventura ainda não existam no quadro permanente do município 4 determinados senhor Ernesto Roller atual prefeito de Formosa e o senhor Tibério Fábio Soares de Freitas atual secretário municipal de saúde que se abstinham de contratar profissional por meio de credenciamento para exercer cargo de direção e comprovem no prazo de 90 dias que as funções de direção chefe e assessoramento no âmbito da área de saúde estão ocupadas por servidores do quadro permanente da organização municipal 5 determinados senhor Ernesto Roller atual prefeito de Formosa e o senhor Tibério secretário de saúde que apresenta justificativas para limitação de vagas carga horária específica remuneração em valores fixos pelo cumprimento da jornada pré-definida lotação e atuação segmento em direção à secretaria municipal de saúde 6 determinados senhor Ernesto Roller e o senhor Tibério secretário de saúde apresenta justificativas para confrontação de profissionais para exercício de tarefas fiscalização e regulatórios atividades ineligíveis indelegáveis que exigem execução mediante pessoal próprio esse o voto é discussão ou voto? não pois não é uma dúvida agora com esse relator agora há pouco eu relatei uma cautelar de Formosa agora o conselheiro você não está relatando uma cautelar de Formosa como é que ficou a definição desse processo? aquela que você entende é porque esse processo dele é de 2017 é anterior só os próximos agora só os ingressarmos nisso? os de Vossa Excelência são os de 2018 de 2018 passou para mim tinha tudo tinha tudo para mim aí nós notamos que um não era da minha competência e eu pedi para desentragar não é móvel na hora em discussão encerrada em votação aprovada próximo 6254 2015 município de Águas Lindas de Goiás senhor presidente eu quero também deixar uma sugestão esses dias que eu tive recuperando cirurgia eu assisti todas as sessões aqui através do youtube e eu não sei se é possível mas eu notava as vezes os votos demoram um pouco e eu queria sugerir uma excelência que houver possibilidade de fazer o que a gente vê na câmara federal no senado quando o conselheiro tiver relator colocar no vídeo o processo está sendo relatado eu não sei se é possível de fazer isso mas notei que muitas vezes a gente assistindo pelo youtube você perdia o que o conselheiro discutiu qual é o processo e quem está do outro lado e por outro lado também eu consegui acessar aqui e via a audiência que estava tendo várias pessoas assistindo a sessão e assim como eu perdi em alguns acredito que as pessoas que estão do outro lado perderiam muito se tivesse a possibilidade de colocar ele no túmulo por exemplo você como conselheiro pede imagina o cidadão comum como conselheiro pede imagina o cidadão comum mas é o seguinte nós estamos estudando para ver se conseguimos fazer a contratação da da empresa que tem aqui eu acho que é o professor fica profissional o professor nosso sistema aqui é bem complicado porque é bem amador e empírico esse aqui o voto de alunio do senhor presidente em bravo de declaração para retificar os percentuais apresentados ao voto do relator a secretaria concluiu pelo provimento parcial justamente para retificar os percentuais a procuradoria por sua vez considerou válida a solicitação recorrente e o meu voto foi no sentido de conhecer os presentes em bravo de declaração no mérito de dar esse provimento parcial reformando o acordo 73 18 16 então somente para retificar os percentuais do voto do relator na forma baixa onde se lê no primeiro quadrimestre 2015 60.63 leia-se primeiro quadrimestre 58.45 no segundo quadrimestre 60.27 leia-se 58.18 mantém-se os demais termos do ato recorrido ou seja o parecer pela rejeição das contas de governo de 2014 do município de Alvorim de Goiás tendo em vista a falha apresentada no item 7.3 é isso questão qual o período 2014 2014 senhor presidente é o pessoal teve aqui inclusive aquela juíza da sua excelência lembra da lei da cidade não é isso é isso é o seguinte assim que o pessoal saiu da gestão fizeram um concurso sem nem ter os cargos esse pessoal subiu lá o ex-deputado eu gostaria que pedir eu peço mas a sua assessoria é muito competente é por esses porque saiu do índice de 54 para 58 exatamente mas eu vou eu vou pedir porque só só que eu devo ter umas 15 cidades que aprovamos nesse limite de 58 uma questão justificada vou pedir vista desse processo primeiro primeiro quadrimestre 60.3 segundo quadrimestre 60.7 é algo no ano seguinte 2001 primeiro olha ele banca lá o judiciário ele banca ele banca ele banca essa armação a armação a armação do prefeito está saindo fez um concurso público lá sem ter nem cargo o tribunal tem que olhar isso aí com carinho inclusive tem seis servidores lá que está no judiciário e pode fazer tudo isso isso que eu sei o próximo 7283 2017 Aurilândia Aurilândia é divergência nossa aqui senhor presidente é apenas reduzindo as multas aqui de mil e quinhentos para quinhentos de dois e quinhentos para quinhentos manifestar a expectativa canutual para ser pleno pela aprovação com ressalva das contas de governo de 2016 de Santuidade de Maria Aparecida Magalhães Portado Macedo prefeita e chefe do governo município de Aurilândia ressalvar os itens um ponto A um ponto B e manter as ressalvas dos itens dois ponto A dois ponto B dois ponto C e dois ponto D três imputarem multas de mil reais esse é o voto presidente esse é o seu voto senhora de votação provado próximo 8083 2017 município de São Simão São Simão trata-se aqui de conta de governo é triste a gente ver isso aqui não município chegar num determinado ano ter três prefeitos é lamentável São Simão é lamentável que eu digo assim o prejuízo que a população tem em relação a descontinuidade das administrações né então o nosso voto aqui é no sentido de manifestar efetiva municipal parecer prévio pela aprovação das contas de ação do senhor Márcio Barbosa Vasconcelos e do senhor Adelson dos Santos Nogueira dois manifestar efetiva municipal parecer prévio pela rejeição das contas do governo de 2016 e a responsabilidade de Leopoldo Rodrigues Pereira imputar multa de novecentos reais ao senhor Leopoldo Rodrigues Pereira recomeço ao chefe do governo atual adote as providências e cautelas necessárias pequenos exercícios consequentes as falhas apontadas nos itens 19.1 19.3 19.4 não torna a acontecer promova as medidas necessárias para compor o seu sistema de controle interno com os servidores do quadro efetivo com a finalidade de se evitar alternância adequada das pessoas nessa função promovam as medidas necessárias para adaptar as exigências constantes da lei 12.527 de 2011 devendo ainda atualizar periodicamente as informações disponíveis no portal oficial da prefeitura de promovam as medidas necessárias para adequar o quantitativo de cargos comissionados e efetivos de cada órgão ou entidade da administração municipal de forma a resguardar a proporcionalidade exigida pela condição federal ou seja em qualquer órgão ou entidade da administração os cargos efetivos devem constituir a maioria no quantitativo total de cargos é na escolha dos membros da comissão de licitação e na designação dos pregoeiros sejam selecionados servidores pertencentes ao quadro efetivo da unidade ou ente promotor do certame devendo ainda equipe de apoio ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes do cargo efetivo da administração nos termos da INTCM 09-2014 eu voto em inclusão voto o senhor Francisco o que fica aqui agravado é a situação nós não podemos essa coisa aqui no meu entender está errada está errada olha só o senhor Adeus do Santos Nogueira foi prefeito 17 de março a 5 de junho foi prefeito de 10 de novembro a 5 de dezembro e as contas dele estão aprovadas o senhor Márcio Barbosa que foi prefeito de 2013 de 2014 de 2015 e de 2016 em 2016 ele foi prefeito de janeiro a março e de junho até novembro as contas estão aprovadas o senhor Leopoldo foi prefeito dia 6 de dezembro a dia 31 de dezembro e as contas estão rejeitadas é gozado né minha sugestão é mesmo porque também eu estou aqui verificando a situação dessas contas e eu acho que deveria ser melhor apurado isso aqui só ele tem as contas rejeitadas é só para vocês terem uma ideia quem prefeito de fato é quem foi eleito de fato o senhor presidente quem foi eleito de fato o Márcio ele foi preso umas três vezes lá né preso algumas vezes tirado fora vem presidente de câmara Adelso é um a gente conhece foi vereador presidente de câmara algumas vezes agora é interessante vocês que tem razão é o senhor senhor presidente o senhor Daniel então próximo o senhor é o senhor da região conhece bem as contas é uma conta mesmo questão falta simples conselheiro substituto tirania de carvalho júnior um processo em discussão um processo é encerrado votação aprovada próximo encerrado do dia do dia oportuno o senhor do conselheiro substituto o seu procurador por apresentação de hora em geral o senhor o senhor o senhor o senhor não 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 só para o senhor me julgar não sei é porque eu não você vai tocar exatamente no assunto que eu quero tocar aqui agora é o seu e eu vou mostrar aqui para 12h46 o excelentíssimo ex-prefeito e senador Púl Goiás deputado estadual federal Marconi Perillo ligou às 12h46 assessoria do Zé se tiver assistindo esse pleno aqui pedi para até meia noite me ligar que ficaria muito satisfeito seguindo a orientação e o ensino do mestre Marconi Perillo é só isso senhor presidente me parabenizando agora que eu entendi perdi a importância muito mais importante olha a maior riqueza hoje de Goiás a maior riqueza de Goiás hoje o Zé Hélio agora que ele não tem importância não a maior riqueza de Goiás hoje é o senhor presidindo com seriedade honestidade como o senhor sempre foi reto sempre foi então o senhor orgulho para todos nós o senhor eu quero também comentar o senhor pelo aniversário que essa data se repita por muitos anos e o ano que vem que o V. Exª estando aqui eu vou cumprimentá-lo também mas se não estiver até espadamente eu aceito meus parabéns e o presidente já sabe que meu tempo é exatamente do dia do meu aniversário que eu comprei 60 anos do ano que vem do ano que vem não, presidente mas eu cumpri eu comprimentei já eu vou registrar aqui o meu compreendor conseguiu o resenho pelo aniversário já compreendei já você vai registrar ficar registrado então esse é a percepção que eu vou cumprir para a minha família segundo dia eu vou cumprir